A ata da sexta reunião ordinária encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura de correspondências. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, internauta, público que se faça presente, imprensa, uma boa noite a todos. Assunto, justificativa de ausência à sétima reunião ordinária. Venho por meio desse justificar a minha ausência na sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Patrocínio, visto que encontro em viagem. Sem mais para o momento, despeço-me encordialmente. A justificativa da vereadora Marcilene Jacinto Queiroz. Venho por meio desse justificar a minha ausência na sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Patrocínio, por motivo de viagem. da vereadora Raquel Aparecida Rezende. Somente esse, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de convidar o senhor Simvaldo Cecílio Gueiro para fazer parte da mesa. Uma palavra ao vereador professor Alexandre. As desculpas aí, presidente. Justificar também a ausência por compromissos externos à casa do vereador Paulo Roberto Santos, o Panchita. Perdão por não ter citado os dois de uma vez. Justificado, vereador. Apresentação sem discussão de proposições e encaminhamento às comissões permanentes e pertinentes para emissão de parecer. Com a palavra, vereadora doutora Neuza Mendes, líder do governo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, servidores desta casa, público que nos prestigia com as suas honrosas presença. Senhor presidente, inicialmente, na qualidade de líder do senhor prefeito, Deiró Moreira Marra, eu gostaria de pedir a inserção na pauta do processo de lei 016-2019, que revoga a lei nº 4.952, de 14 de novembro de 2017, e da outras providências. Da mesma forma, senhor presidente, pedir também que seja inserido na pauta e encaminhado para as comissões, para emissão de pareceres, do processo de lei 278-2019, PL 017-2019, que dispõe sobre a reformulação, reestruturação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Patrocínio e da outras providências de autoria do senhor prefeito municipal, Deiró Moreira Marra. Os mesmos termos, pedir a inserção na pauta, bem como o encaminhamento para as comissões para emissão de pareceres, do processo de lei nº 279-2019, PL nº 020-2019, o qual versa sobre a autorização de contribuição corrente para a Liga Patrocinense de Futebol, para a realização do campeonato da 1ª e 2ª Divisão de Futebol Amador e da outras providências, de autoria do senhor prefeito municipal. Gostaria também de pedir a retirada da pauta do processo que se encontra inserido para a 1ª votação, discussão e votação, do processo de lei 274-2019, PL nº 279-2019, que denomina o próprio público que especifica e dá outras providências, também de autoria do senhor prefeito municipal. O pedido de retirada se justifica para melhor a análise e adequação na lei deste projeto. Muito obrigada, senhor presidente. A solicitação da vereadora doutora Neuza Mendes encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O processo de lei nº 276-2019 estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas escolas de ensino infantil e fundamental no município de patrocínio de patrocínio e da outras providências. O autor é o vereador professor Alexandre Vitor Castro da Cruz. Processo de lei nº 277-2019 institui o programa Banco de Ração e Intensí-los para animais no município de patrocínio. O autor é o vereador Valtinho Jandaia. Processo de lei nº 278-2019 PL 17-2019 dispõe sobre a reformulação, reestruturação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Patrocínio e da outra... de patrocínio. O autor é o prefeito municipal. Projeto inserido na pauta. Processo de lei nº 279-2019 PL 20-2019 autoriza a contribuição corrente para a Liga Patrocínio de Futebol LPF para a realização do campeonato da 1ª e 2ª Divisão de Futebol Amador e da outras providências. O autor é o prefeito municipal. Projeto inserido na pauta. Processo de lei nº 016-2016 Processo de lei nº 280-2019 Projeto de lei nº 016-2019 Revoga a Lei nº 4.952, de 14 de novembro de 2017 e da Outras Providências. O projeto encontra-se inserido na pauta. Ordem do dia. Com a palavra, o vereador professor Alexandre. Presidente, fundamentando-me no artigo 99 do regimento interno dessa Casa, e como um dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, gostaria de pedir vista do parecer da Comissão, número do processo de lei nº 253, barra 2019. Vista concedida, vereador. Ordem do dia. Segunda discussão e votação em redação final. Processo de lei nº 267, barra 2019. PL nº 07, barra 2019. Autoriza contribuição corrente para o Conselho Municipal de Esportes para a realização da décima corrida do trabalhador, vereador João Cunha, 2019, e da Outras Providências. O autor, o prefeito municipal. O processo de lei nº 267, barra 2019. PL nº 07, 2019. Encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei nº 268, barra 2019. PL nº 08, barra 2019. Autoriza contribuição corrente para o Conselho Municipal de Esportes para a realização da 69ª Corrida Nacional da Fogueira e da Outras Providências. Autor, o prefeito municipal. O processo de lei nº 268, barra 2019. PL nº 08, barra 2019. Encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativo do voto, vereador professor Alexandre. Sr. Presidente. Parabenizar até, né, pela questão, acho importante, essa motivação, esse incentivo para as campanhas de esportes aí da nossa cidade. Mas já deixar um alerta que fique melhor estruturado, mais bem feito, no sentido da transparência, né, e dos portais de transparência para com essas despesas, porque fica um pouco, às vezes, meio obscuro aqui. Há uma semana que nós temos acesso, mas que depois de tudo feito, nós possamos ter aí de livre acesso, porque tudo que é público é de domínio público. Parabenizar, mas deixar como alerta que a prestação de contas seja rigorosamente bem feita, como merece toda a sociedade saber. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer a justificativa do voto? Processo de Lei nº 269, barra 2019, PL nº 10, barra 2019, prorroga os prazos estabelecidos no artigo 2 da Lei nº 4.381, de 5 de abril de 2010, e contém outras providências. Autor, prefeito, municipal. Processo de Lei nº 269, barra 2019, PL nº 10, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de Lei nº 270, barra 2019, PL nº 02, barra 2019, autoriza desafetação de área institucional e afetação das faixas de terreno que especifica como área verde e contém outras providências. Autor, prefeito, municipal. O processo de Lei nº 270, barra 2019, PL nº 02, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão em votação. Processo de Lei nº 275, barra 2019, prorroga o prazo estabelecido no inciso 1 do artigo 2 da Lei nº 4765, barra 2014, e contém outras providências. Autora, vereadora Marcilene Jacinto Queiroz. Com o pareceres da comissão, permanentes pela tramitação, o processo de Lei nº 275, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de Decreto Legislativo 138, barra 2019, concede título de cidadã honorária à senhora Glaucia Queiroz Silva. O autor é o vereador Fábio de Paula. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de Lei nº 138, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de Decreto Legislativo nº 139, barra 2019, institui como evento oficial da Câmara Municipal de Patrocínio, homenagem aos pais, em comemoração ao seu dia. Vereadores e vereadoras. Vereadora Adriana de Paula e vereador professor Alexandre Vitor Castro da Cruz. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de Decreto Legislativo nº 139, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Continua, né? Com a palavra, o vereador professor Alexandre. Em meu nome e da colega vereadora, colega de partido aqui, da vereadora Adriana de Paula, que foi, na verdade, quem gentilmente me convidou para assinar com ela, que há muitos anos já se faz o Dia das Mães, aqui, homenageando mães dos diversos cantos da nossa cidade de forma representativa, para que todas se sintam abraçadas, que fique registrado na ata dessa casa, que a gente possa, nesse ano, na gestão do senhor, fazer essa comemoração também aos pais, para que nós possamos fazer um bonito evento com todos os colegas vereadores, vereadoras, e, no momento aqui, aproveitar também, relembrar aqui que, no início do ano passado, acho que, acredito, a doutora Neuza fez um pedido de homenagem à melhor idade também, que a gente possa não encerrar esse momento, que, às vezes, a gente fica com discussões, às vezes, um pouco vazias, e esse momento de homenagear de forma representativa às pessoas dos quatro cantos da nossa cidade, vejo como um momento interessante, de baixo custo, e que valoriza as pessoas da nossa sociedade. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Adriana de Paula. Com a palavra, a vereadora doutora Neuza Mendes. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham, Inicialmente, eu gostaria de dirigir os meus cumprimentos aos nobres vereadores, vereadora Adriana de Paula e o professor Alexandre, pelo brilhante projeto aí apresentado, em homenagear os pais. Nós, nesta casa, que já temos um dia destinado para a homenagem das mães, é muito justo, sim, fazermos esta homenagem. Muito bem lembrado pelo professor Alexandre, também do nosso projeto de lei apresentado aqui, a respeito da homenagem às pessoas da melhor idade, por meio de representação, assim como é feito em todas as homenagens. E eu, nesse momento, eu gostaria de pedir ao nosso presidente que seja inserido no nosso calendário de homenagens, essas homenagens, porque a gente não sabe se nos próximos anos nós vamos estar aqui, assim como também os demais vereadores. Então, acho que o mais justo é estarmos aí colocando em execução aquilo que a gente apresentou e que foi aprovado. Então, nós temos aí aprovado por esta casa de leis as homenagens por representação da pessoa da melhor idade. A gente, inclusive, colocou que ela seja feita de dois em dois anos, até mesmo para que a gente não onere muito os cofres da Câmara e para que realmente a gente reflita e apresente pessoas que realmente devam ser homenageadas. E também nós temos aprovado nesta casa a homenagem também para o pequeno produtor, aquele que trabalha por economia familiar, e o grande produtor. Ambos são responsáveis pelo nosso sustento do dia a dia, que se não os tivéssemos, a gente não teria uma mesa farta como nós, graças a Deus, podemos ter, porque a agricultura do nosso município realmente merece essa homenagem. Então, eu quero, nesse momento, estar pedindo aí o nosso presidente que coloque no nosso calendário para esses dois próximos anos essas homenagens do que já nós aprovamos aqui. Muito obrigada. Com certeza, vereadora doutora Neuza Mendes, parabenizar o vereador professor Alexandre, vereadora Adriana, por esse processo de lei. Com certeza, nós iremos procurar a nossa assessoria da Câmara para a gente inserir nos próximos dois anos esse evento. Eu tenho certeza que vai valorizar muito essa Casa de Leis. Indicações. Eu sugeria à plenária que as indicações e as moções fossem votadas em bloco. A solicitação encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação 900, 2019. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal Deiró Moreira Marra, juntamente com a secretária municipal de segurança, trânsito e transporte, que seja intensificado nos termos da Lei nº 5.002, de 12 de abril de 2018, a vistoria dos veículos terceirizados que fazem o transporte de estudantes do município. A indicação é de todos os vereadores. Indicação número 901. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Deiró Moreira Marra e ao secretário de obras, Jorge Moreira Marra, o recapiamento das ruas do bairro Nações. A indicação é do vereador Fábio de Paula. Indicação de número 902. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que o recurso financeiro proveniente da devolução do Odécimo, referente ao ano de 2019 e 2020, seja utilizado para reajuste e recomposição salarial dos servidores municipais de patrocínio. A indicação é do vereador Tiago Oliveira Maragoli. Indicação de número 903. Requer à vossa excelência que indique ao excelentíssimo senhor Deiró Moreira Marra, prefeito municipal, que providencie junto ao senhor Emerson Caixeta, secretário municipal de educação, a presença de profissional de psicologia nas escolas de ensino infantil e fundamental no município de patrocínio. A indicação é do vereador professor Alexandre Vitor Castro da Cruz. Indicação de número 904. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal que seja realizado gerências e parcerias viabilizando imediatamente construção de passarela na BR-365, visando acessibilidade no bairro Congonhas, na cidade de patrocínio. A indicação é do vereador Tiago Oliveira Maragoli. Indicação de número 905. Requer de vossa excelência que indique ao excelentíssimo senhor Deiró Moreira Marra, prefeito municipal, junto ao órgão competente, após os trâmites regimentais, que veja a possibilidade de isentar os corredores patrocinenses da taxa de inscrição da 49 Corrida Nacional da Fogueira. A indicação é do vereador Roberto Magado de Souza. Indicação de número 906. Requer a vossa excelência que indique ao excelentíssimo senhor Deiró Moreira Marra, prefeito municipal, junto ao órgão competente, após os trâmites regimentais, que seja construída a cobertura nas arquibancadas de todos os campos de futebol de patrocínio. A indicação é do vereador Roberto Magari. Indicação 907. Requer a vossa excelência que indique ao senhor Deiró Moreira Marra, prefeito municipal, junto aos órgãos competentes, após os trâmites regimentais, pedir que seja feita a abertura da avenida Jacarandaz, ligando os bairros Santo Antônio e Jardim Eldorado. A indicação é do vereador Roberto Magado de Souza. Indicação de número 908. Requer de vossa excelência que solicite ao excelentíssimo prefeito municipal Deiró Moreira Marra, que constua a cobertura da quadra existente no tiro de guerra, TG 04020, pertencente ao nosso município de patrocínio. A indicação é do vereador Valtinho do Jandaia. Indicação 909. Requer de vossa excelência que indique ao excelentíssimo senhor Deiró Moreira Marra, prefeito municipal, que reforme e amplie o Centro de Educação Infantil Recanto Feliz. A indicação é da vereadora Adriana de Paula. Indicação 910. Indica à mesa diretora da Câmara Municipal de Patrocínio para que seja publicado no site da Câmara Municipal de Patrocínio todas as indicações aprovadas em plenário. A indicação é da vereadora Marcilene Jacinto. Indicação 911. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal Deiró Moreira Marra e à secretária de Cultura Eliane Nunes para que seja disponibilizado um espaço público e oferecer apoio na exposição dos trabalhos dos artesãos de patrocínio. A indicação é da vereadora Marcilene Jacinto. Indicação 912. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Deiró Moreira Marra juntamente com a secretária municipal de Segurança, Trânsito e Transporte para que seja analisada e posteriormente estudada a possibilidade de melhorar o trânsito do bairro Ouro Preto apresentando como sugestão a abertura de um acesso na rua Joaquim Pedro Barbosa com a avenida Jorge Elias Abrão, sentido centro, bem como a implantação de redutores de velocidade em frente ao condomínio Vila Vita. A indicação é de todos os vereadores da Câmara Municipal de Patrocínio. Indicação 913. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Deiró Moreira Marra juntamente com a secretária municipal de Obras e Serviços Urbano que seja realizada a operação Tapa Buraco na rua Afonso José da Silva em frente ao número 28 no bairro Enéas Ferreira de Aguiar. A indicação é de todos os vereadores da Câmara Municipal de Patrocínio. Indicação 914. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Deiró Moreira Marra juntamente com o setor responsável do DAEPA para que seja verificado e analisado o valor da tarifa de água e esgoto bem como a qualidade da água na residência localizada na rua Neube Veloso 295 no bairro Enéas Ferreira de Aguiar. A indicação é de todos os vereadores da Câmara Municipal de Patrocínio. Indicação 915. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado imediato o recapiamento nas vias Alameda dos Eucalipto e Alameda dos Angico no bairro Morada Nova na cidade de Patrocínio. A indicação é do vereador Tiago Oliveira Malagó. São essas as indicações. Calma. As indicações de número 900 a 915 encontram-se em discussão. Com a palavra o vereador Rogério Néas. Boa noite seu presidente, caros colegas, público que faz presente, imprensa. Senhor presidente, eu gostaria de prejudicar a indicação 910 de autoria da vereadora Marcilene, que eu já apresentei uma já no mesmo teor. Nós repassaremos a prejudicação da indicação para a vereadora Marcilene. Com a palavra o vereador Fábio de Paulo. Boa noite seu presidente, boa noite público aqui presente, boa noite à imprensa, no qual cumprimento o Janos, Antônio, Alex, Elias, vereadores e vereadoras. Só para contribuir com a matéria, senhor presidente, não prejudicando a indicação, porque na época não foi feita a indicação e sim o ofício municipal ao senhor prefeito municipal, quando se trata da questão da passarela da BR-365 entre os bairros Amira Amaral e Congonha. Um despacho com o prefeito municipal, em 6 de novembro de 2018, então o ano passado, e posteriormente em 9 de novembro de 2018, nós levamos essa demanda ao senhor prefeito municipal, como também a cobertura da quadra lá da comunidade de São Benedito. E de prontidão o prefeito nos pediu que oficializasse o pedido, nós fizemos, e graças a Deus, em relação a essa questão da passarela, nós demos o primeiro passo na semana passada, quando eu estive ausente aqui na reunião da última terça-feira, que eu encontrava-se na cidade de Brasília, no DENIT, para solicitar a questão da liberação da construção dessa passarela. Então nós já demos o primeiro passo, agora já estamos encaminhando para a elaboração do projeto, todo ele elaborado pela prefeitura municipal, mas com supervisão técnica do DENIT, que as exigências são muito grandes. Deixar bem clara a população, aos moradores dos dois bairros, que nós estamos empenhados, e se Deus quiser nós vamos entregar essa obra para todas as pessoas que ali usarem aquela trafegabilidade. Gostaria também de deixar aqui o meu reconhecimento, o prefeito municipal, devido quando nós levamos essas solicitações ao mesmo, ele de prontidão nos colocou uma boa vontade muito grande em resolver esse problema. até me disse na ocasião que ainda dentro do seu mandato como deputado, teve reuniões, solicitações a respeito, mas não teve o sucesso por parte do município para concluir essa obra. Então eu senti no prefeito municipal uma vontade muito grande de resolver essa questão e de antemão, até me colocando uma questão que me deixou até surpreso no momento, de todo recurso, se fosse possível, o município arcar com as questões financeiras. Todos nós sabemos que o governo federal passa por essa mudança, o novo governo, as dificuldades financeiras que envolvem o país e o nosso município se colocando de prontidão para resolver essa questão. Então, ao prefeito, é o meu reconhecimento, a minha gratidão ao prefeito Duralmar, porque realmente são essas coisas que nós temos que fazer para a população, ações que venham de encontro aos nossos moradores, no nosso município de patrocínio. E também gostaria de deixar registrado a minha gratidão, todos os assessores que estão envolvidos nesse processo, os engenheiros, os chefes de gabinete e também ao gabinete do deputado Zé Vitor, que nos colocou à disposição toda a sua assessoria. Marcando para nós essas audiências, colocando a sua chefes de gabinete, a Isabel, à nossa disposição, para estar fazendo esse procedimento em Brasília. Então, eu também gostaria de deixar registrado, na íntegra, na ata, essa gratidão ao gabinete do deputado Zé Vitor e toda a sua assessoria. Então, pode estar certo, todos os moradores desses dois referidos bairros, que o nosso empenho é grande. E o empenho do município também está sendo muito grande. Pode estar certo que nós vamos, junto com os moradores, junto com as comissões que estão nos ajudando, se Deus quiser, nós vamos concluir essa obra. Então, eu gostaria só de deixar registrado isso, senhor presidente. Porque, no momento que nós, se Deus quiser, nós concluirmos aquela obra, para mim vai ser uma realização muito grande. Independente de política ou não, mas eu que já presenciei ali alguns acidentes, envolvendo até veículos oficiais da Prefeitura, na época que ainda como secretário de obras, eu realmente vi que é necessidade de nós construirmos ali. E nós vamos, se Deus quiser, conseguir mais recursos para o bairro Congonha-Amira-Maral. Trabalho está sendo sério. Trabalho está sendo feito. Primeiro passo, nós já demos. Agora é dar sequência para a gente concluir essa tão sonhada obra para os moradores. Muito obrigado, senhor presidente. As indicações encontram-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Adriana de Paula. Presidente, eu queria só colocar, fazer uma observação aqui, porque a gente vê o quanto é importante a ouvidoria da casa. E eu queria pedir, vossa excelência, que quando entrasse alguma indicação através da ouvidoria, que pedisse a minha pessoa, eu gostaria muito de assinar junto antes de entrar em pauta. Está bom? Obrigada. Só para registrar, vereadora, todos os pedidos entrando na ouvidoria, nós estamos pegando a assinatura de todos os vereadores. Correto, vereadora. Correto. Com a palavra, o vereador professor Alexandre. Bom, eu quero fazer coro aqui com a colega vereadora Adriana de Paula também. Gostaria de assinar antecipadamente. Pode só comunicar que chegou lá na ouvidoria, que quem tiver interesse de assinar, passa. Tem um órgão aí agora de comunicação com os vereadores, através do grupo do WhatsApp. Então, que a gente possa usar isso também como uma ferramenta, que a gente possa assinar antes, para não correr o risco de sermos considerados relapsos com essa assinatura, porque quando vem assinado só pelo senhor e pega a nossa assinatura aqui, quem pega a cópia depois pode entender que nenhum de nós se interessou por assinar. Então, na hora que vier a cópia para cá, que todos nós já tenhamos assinado, eu acho interessante. E na oportunidade também, agradecer todos os colegas vereadores e vereadoras pela aprovação da indicação. Eu não sei quem tem acompanhado aí, mas foi assunto do Senado na semana passada, que está nas comissões lá, a questão da inserção do psicólogo a nível educacional, não como atendimento clínico, mas um atendimento de prevenção. Então, é interessante a gente ressaltar também que já foi uma indicação e um projeto de lei no passado da então vereadora Marta Elias, que o meu respeito e a minha admiração, não estou me apropriando de uma ideia dela que não teve na época o devido respaldo, mas também fazendo coro para essa necessidade, diante de tantas tragédias acontecendo dentro das nossas escolas. Não estou simplesmente colocando esse profissional como salvador da pátria, mas dando a ele o devido valor de fato e de direito, para que ele também possa ser um colaborador no processo educacional dessas crianças e adolescentes que nós precisamos cada vez mais contribuir para com as famílias, para que eles sejam cada dia adultos melhores. E é bom a gente pensar numa frase diante do contexto atual que nós estamos vivendo, nós não precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, nós precisamos deixar filhos melhores para o nosso mundo e só a educação consegue fazer isso. Então fica a reflexão aí de agradecimento pela aprovação, mas que não seja uma mera aprovação e engavetamento, que realmente aconteça de fato e de direito e que reconheça a necessidade desse profissional. Claro que eu reconheço a questão talvez da limitação financeira e tudo, se não for para ser em todas as escolas, nas maiores escolas, fazendo um rodízio semanal, porque no formato que funcionou no passado e funciona até hoje, com duas pessoas para atender a rede toda, só a nossa rede municipal são 7 mil alunos, 7 mil estudantes, então não é interessante a gente manter desse jeito, nós temos que cada dia aprimorar mais. Então fica o recado, já foi entregue a indicação e também a possibilidade de um projeto de lei já semi-estruturado, pronto para que seja encaminhado, votado e dado as devidas providências. Algumas pessoas podem achar meio utópico, mas não é, se houver um planejamento estratégico de forma que não seja em todas ou que atenda parcialmente, cada dia da semana em um local, ou nos locais maiores, duas vezes por semana nos outros, e deixando claro que isso não é um tratamento clínico para criar nenhum estigma em nenhum dos estudantes, mas sim um apoio também para a classe trabalhadora da educação, que se sente muitas vezes sem ferramentas para dar andamento do seu dia a dia de trabalho. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rogério Neres. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer coro também com os meus colegas, gostaria também que o meu gabinete fosse informado das indicações que vêm da ouvidoria, porque muitas das vezes aqui também a gente é pego de surpresa, justo eu que nós estamos tão pertinho, gostaria de um comprometimento maior da servidora, da ouvidoria, com os gabinetes, que possa trazer as indicações, levar para a gente tomar conhecimento, para a gente já poder antecipadamente já tomar as providências, quem diz, às vezes nem precisava de vir para o plenário, às vezes com ofício, a gente tomar mais ciência, um pouquinho de envolvimento maior da servidora. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Com certeza, passar para o vereador, professor Alexandre e vereador Rogério Neres, com a campanha da ouvidoria que nós lançamos aí no início do mês, aumentou muito o trabalho da ouvidoria da Câmara. Então, fica registrado aí que realmente precisava dessa campanha, a ouvidoria começou na gestão anterior e ela está bem movimentada, e o foco maior nosso aqui é a transparência e nós iremos pedir à servidora que recolha a assinatura antes de fazer a indicação. A palavra é a vereadora Adriana de Paula. Presidente, até peço desculpa, eu poderia ter justificado antes, primeiramente, parabenizar todos os colegas pelas indicações, porque nós sabemos o quanto é importante as indicações que chegam até o prefeito, porque, através delas, nós sabemos a demanda da nossa sociedade patrocinense. Queria, primeiramente, parabenizar o colega Fábio de Paulo, que é uma pessoa, um colega que eu admiro muito, que nós já tivemos oportunidade de trabalhar na gestão anterior, e sabemos aí da forma que ele trabalha, da dedicação e mais, de tanto empenho. Então, sabemos aí, ele já tinha me mostrado anteriormente esses ofícios, ele esteve em Brasília semana passada, como ele já colocou aqui, então, eu tenho certeza que, com o seu empenho, com a sua dedicação, e ao prefeito também, Deromarra, que já fez esse compromisso, eu tenho certeza que a obra vai ser concluída lá, beneficiando aos dois bairros, Amira Amaral e Congonhas. Também, aproveitando aqui, gostaria de falar também da minha indicação do Centro Recanto Feliz. Primeiramente, quero também parabenizar o prefeito e o secretário Emerson, que ele já está fazendo o acréscimo lá no Senai, para que seja ampliado, para atender mais as demandas das creches aqui, das crianças que precisam das nossas creches. Então, quero parabenizar ao secretário Emerson, e também agradecer ele pelo empenho. Quando a gente colocamos aqui essa indicação para ser votada, eu troquei a ideia com ele primeiro, e ele, de imediato, me acompanhou até o centro, lá do Recanto Feliz, que é no bairro Boa Esperança. E hoje, todo mundo sabe que lá tem um CAPS-AD, que funciona o CAPS-AD, e o CAPS-AD também vai ser transferido lá para o bairro Olímpio Nunes, que o prefeito já está fazendo a conclusão da obra, juntamente com o secretário Humberto Donizete, e, a partir daí, vai desocupar aquela área. E como fica próximo ao centro do Recanto Feliz, eles vão ampliar. Então, eu quero aqui deixar os nossos agradecimentos ao secretário Emerson, por ter nos acompanhado, com o engenheiro dele, e já está tomando as providências também, porque sabemos que lá no bairro Boa Esperança, Carajás, Ouro Preto, Chacla Flora, tem a demanda também, é grande, como em todas as creches aqui de patrocínio. Mas estão sendo resolvidos os problemas. Também agradecer, aproveitar, agradecer ao secretário Emerson, por ter me acompanhado. Aqui tem um representante lá da comunidade do Martins, eu não sei se ele teve a oportunidade de participar lá com a gente do evento, no dia 13, que, juntamente com o secretário, nós entregamos lá grandes números de materiais de fanfarra lá para a Escola Joaquim Martins. Então, também gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao prefeito Deiromarra, porque foi através dele que eu recebi esses instrumentos e ele deixou que destinasse lá para a Escola Joaquim Martins. Então, meu, muito obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Rogério Nézio. Aproveitando a oportunidade também, gostaria de solicitar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que nós temos desenvolvido, nós temos trabalhado num projeto de um caso lá no bairro Manel Nunes, lá onde era o antigo ASPE. Então, já vamos aproveitar a oportunidade que está tendo mudança na Secretaria e pedir para nós podermos dar sequência nesse projeto, que é de suma importância para aquele bairro, a construção desse caso lá no antigo ASPE, que está um prédio que é do município, que está parado e que está realmente já quase em fase de acabamento. Então, já deixar a solicitação já no ar aí para a gente poder elaborar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Margari. Boa noite, colegas vereadores, internautas, público aqui presente. Gostaria só de justificar aqui as indicações que eu apresentei, que eu tive a oportunidade aqui de estar presenciando um belo trabalho feito pelo secretário de Esporte, Carlão, Carlos Alberto Silva, e tive a oportunidade de presenciar também a satisfação daqueles torcedores que estavam ali no campo do Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Tinha muitas pessoas ali e numa partida de futebol havia uma grande chuva e lá foi construída uma cobertura que, a meu ver, é algo de... parece simples, mas de muita importância para o esporte patrocinense. Então, por isso, eu apresentei essa indicação aqui pedindo para que ele leve esta proposta e ideia da Secretaria de Esportes, através do colega vereador Carlos Alberto Silva, o Carlão, que hoje é secretário também de Esportes da cidade de Patrocínio, que possa implementar essa ideia de cobertura nos campos de toda a cidade de Patrocínio. A gente vê a satisfação das pessoas que estão presentes. Ontem tive a oportunidade também de participar da abertura do Campeonato Amador e lá também tinha muitas pessoas no estádio Ligue A. Então, isso é um trabalho... Parece simples, mas de suma importância que venha o entendimento do esporte amador patrocinense. Também tem uma indicação de minha autoria pedindo a isenção do pagamento das taxas referentes aos atletas corredores que vão participar aí da corrida da fogueira em Patrocínio, onde são vários atletas que abrilhantam esse espetáculo que tem constantemente todos os anos. Então, nós acabamos de votar aqui uma lei destinando recursos para a realização desta corrida de suma importância, e gostaria de pedir também ao secretário, à equipe da Prefeitura, do setor financeiro, que possa estar isentando os corredores, os que participam desse esporte. Voltando aqui a mais uma indicação, quero até agradecer aqui, foi várias pessoas que se manifestaram no meu Facebook durante a semana através de uma solicitação, já é uma demanda antiga dos vereadores aqui presentes, da Secretaria de Segurança Pública, Trans-Transport, também do vereador Alciso Dornelas, da vereadora Marcilena Jacinta, através de indicações, e uma solicitação de minha autoria ao secretário de Obras, Jorge Moreira Marra, nós temos observado que há uma grande demanda da população patrocinense, inclusive, nesta noite, uma indicação aqui aprovada, vindo da ouvidoria, pedindo abertura ali da Avenida dos Jacarandás. E uma indicação também de minha autoria que está aqui presente é para que dê acessibilidade ali no bairro Jardim Aldorado, que é ligado simplesmente por uma via. Há muitos anos as pessoas moradoras daquele bairro transitam por uma única via, entrada e saída do bairro. Eu apresentei aqui uma indicação pedindo que dê sequência na abertura da Avenida dos Jacarandás. Isso mostra o trabalho árduo que a Secretaria de Obras tem feito na cidade de patrocínio com respeito a isso. posso aqui dizer a vocês em público a alegria dos moradores ali do bairro do bairro São Cristóvão, onde está abrindo a Pinto Dias, onde já começou a fazer a limpeza do local e vai fazer a ligação daquele bairro ao centro de patrocínio. Nós podemos ver também a satisfação que o vereador Fábio de Paula teve nesta noite em apresentar uma passarela que liga um bairro do bairro Congonha ao bairro Amira Maral, dando acessibilidade. Quero aqui, senhores, mostrar que quando nós trabalhamos em conjunto, trabalhamos em parceria, as obras ocorrem na cidade de patrocínio, tanto pela Secretaria de Trânsito, tanto pela Secretaria de Obra, tanto pela Secretaria de Urbanismo, onde é elaborado os projetos, tanto pela Secretaria de Meio Ambiente, também, onde dá as condições adequadas para que aquelas obras possam ocorrer. assim dá certo para todos e todos os projetos vão de encontro na nossa população. Gostaria de agradecer a todos os vereadores que me acompanharam nesta noite, nessas indicações, e tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir fazer a ligação do bairro Boa Esperança ali ao bairro Carajás, Ouro Preto, como também o bairro Jardim Eldorado e também ao bairro Santo Antônio. Tenho certeza absoluta que é um trabalho árduo, que através dessa administração, da administração da Herói Moreira Marra tem feito muito e muito nessas áreas para o bem comum da coletividade. Demanda que vem através da ouvidoria de todos os 15 vereadores. Eu agradeço a todos que me acompanharam nesta indicação e vamos ser parceiros para que possam essas obras vir ser concluídas e ser entregues o mais rápido possível à nossa população. Muito obrigado, Escola. Moções. Moção de Aplausos 350, 2019. A Câmara Municipal de Patrocínio de Minas Gerais, por intermédio do Sr. Vereador Professor Alexandre Vitor Castro da Cruz, manifesta voto de aplausos e congratulações a Gabriel Amaral Neves, músico, cantor e compositor na cidade de Patrocínio. Moção de Aplausos 351, 2019. O vereador abaixo assinado desta Casa de Lei vem nos termos regimentais depois de aprovado em plenário solicitar a Vossa Excelência que seja enviado moção de aplausos ao Rotary Club de Patrocínio pelos 40 anos de valoroso serviço prestado na cidade de Patrocínio. Moção do Vereador Valtinho do Jandai. Moção de Aplausos Aplausos 352, o vereador abaixo assinado desta Casa de Lei vem nos termos regimentais depois de aprovado em plenário solicitar a Vossa Excelência que seja enviado moção de aplausos ao Rotary Club de Patrocínio Brumado dos Pavões pelos 24 anos de valoroso serviço prestado na cidade de Patrocínio. A moção do Vereador Valtinho do Jandai. Moção de número 353, 2019. Vereador abaixo assinado Macilene Jacinto Queiroz vem nos termos regimentais depois de aprovado em plenário solicita a Vossa Excelência que seja enviado uma moção de aplausos à loja Cantinho das Artes pela realização da primeira exposição em homenagem ao Dia do Artesão. A moção é da Vereadora Macilene Jacinto. São essas as moções, Sr. Presidente. As moções encontram-se em discussão. A palavra é a vereadora doutora Neusa Mendes. Vida do governo. Sr. Presidente, colegas vereadores, cumprimentar todos pelas pertinentes indicações, bem como também pelas moções. Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a sua permissão e autorização para estar assinando junto com Vossa Excelência as moções e as moções de aplausos para o Rotary Patrocínio. Rotary Brumado tendo em vista a nossa filosofia de Rotaryana. Muito obrigada. Vereadora, com todo respeito à Vossa Excelência, eu não coloquei que é a moção do Rotary Novas Gerações, porque Vossa Excelência é membro daquele Rotary e eu deixei para que Vossa Excelência pudesse fazer essa moção para o Rotary Novas Gerações e vamos assinar assim a moção e solicito à Vossa Excelência que indique a moção ao Rotary Novas Gerações que possamos fazer a entrega das três moções aos três clubes. Aproveito para agradecer a todos os vereadores também aí por entender o trabalho que os Rotaries fazem em nossa cidade. Então, nós há mais de 15 anos como Rotarianos sabemos esse trabalho que é e a Vossa Excelência pode assinar sim junto comigo essa moção do Rotary. As moções encontram-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. com a palavra o vereador professor Alexandre. Somente para agradecer seu presidente a aprovação e também parabenizar a todos os colegas. É uma forma muito simples de valorizar essas pessoas e fazer referência aqui ao Gabriel, um guerreiro porque os artistas também são guerreiros porque o reconhecimento às vezes tardio, muita luta. foi nosso aluno lá na Escola Estadual professor Ormi Araújo Amaral bastante dedicado esforçado e busca um reconhecimento e deixar aqui registrado na ata dessa casa que quem sabe um dia no calendário de eventos o senhor possa até convidá-lo para tocar uma música aqui para a gente. Muito obrigado. Com certeza, vereador. Nós temos eventos aí e a gente vai atender o seu pedido. Requerimento número 10 barra 2019. Abaixo assinado Tiago Oliveira de Malagoli, vereador da Câmara Municipal de Patrocínio, vem nos termos regimentais artigo 271, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal depois de aprovado em plenário, requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Floresval José de Souza, que evide esforço para que o recurso financeiro proveniente da devolução do duodécimo referente ao ano de 2019 e 2020 seja utilizado para reajuste e recomposição salarial dos servidores municipais de patrocínio. Requerimento vereador Tiago. O requerimento número 10 barra 2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Verificação de presença. Antes de passar para o grande expediente aqui, eu gostaria de fazer dois comentários aqui. Eu vou convidar o vereador pastor Laércio para que faça uso dessa cadeira. uma boa noite para todos, os companheiros e companheiras vereadoras e vereadores aqui presentes. Eu gostaria aqui de falar sobre o bairro Congonhas. Nós protocolamos uma indicação nessa casa aqui, indicação número 832. É uma reivindicação antiga dos moradores do bairro Congonhas, uma rua de acesso ao bairro. nós fomos até o local com o prefeito municipal no bairro Congonhas e com o proprietário daquela fazenda o senhor Amir Nunes e o engenheiro e o engenheiro da prefeitura para que pudéssemos estar olhando a melhor localização para entrar com a rua no bairro Congonhas. o pessoal da Secretaria de Imprensa levou um drone naquele local e nós fizemos outra reunião no local com o proprietário da fazenda o senhor Amir Nunes haja visto que os moradores do bairro Congonhas tem uma dificuldade muito grande de sair do bairro porque ele sai pela BR-365 e quando a Polícia Federal está fazendo o blitz naquele local os moradores são multados. Os moradores não podem sair por aquele local. Então, essa semana nós tivemos uma nova reunião juntamente com o prefeito com o Amir Nunes com o secretário de obras Jorge Moreira Marra e os engenheiros da Secretaria de Obras e o proprietário daquela fazenda autorizou a entrada da rua para o bairro Congonhas. Então, quero aqui aproveitar para agradecer o trabalho do prefeito com a preocupação com os moradores do bairro Congonhas e também do proprietário da fazenda será Amir Nunes. os projetos começaram já no dia de hoje da rua de acesso ao bairro Congonhas. A rua começará ao lado do pôr do sol ela vai passar no meio da fazenda e vai chegar na rua Esmeni Mendes no bairro Congonhas. Então, portanto, quero agradecer a todos os envolvidos nesse projeto e eu estou cobrando a passagem dessa rua para o bairro Congonhas já tem uns dois anos fazendo reuniões vendo a maior possibilidade e agora vai ser concluída essa obra e eu tenho certeza que nos próximos dias. Então, portanto, obrigado a todos envolvidos nesse projeto e gostaria também aqui de falar sobre a Mata do Silvano. A Mata do Silvano tem um posto artesiano lá que ele não sustenta mais fornecimento de água para a comunidade. Nós estamos há algum tempo fazendo pedidos de água e o Daepa tem levado água todos os dias na comunidade e nós voltamos lá na comunidade na semana passada juntamente com o pessoal do Daepa assim que o superintendente do Daepa assumiu fiz o comunicado a ele e ele me disse que tinha autorizado um posto de 60 metros eu disse para ele que posto de 60 metros naquela comunidade não ia resolver o problema nós fizemos um ofício junto ao prefeito pedindo a perfuração de um posto de 110 metros o prefeito autorizou a perfuração do posto de 110 metros nós estaremos indo lá na quinta-feira junto com o superintendente do Daepa para já estar começando já a perfuração desse posto tenho certeza que quem vai ganhar é a comunidade que há muito tempo vem sofrendo com a falta de água tem uma escola no local e tem os moradores daquela comunidade então portanto parabéns e obrigado a todos que estão realmente com compromisso com a comunidade de Mata do Silvano grande expediente vereador professor Alexandre pediu primeiro uma palavra bom eu vou deixar aqui para que fique registrado na ata ipsis literis por favor mas deixar registrado a minha indignação a palavra correta é essa eu acho que deveríamos ter vergonha eu fui surpreendido agora de forma bem para não usar uma palavra muito feia e para professor usar a palavra feia fica feio de forma bem obscura mesmo traiçoeira foram apresentados três projetos pela doutora Neuza como líder do governo na ordem do dia aí por acaso eu recebi só dois só por acaso não é claro um mero acidente aí fui ali comentar com o presidente que eram apenas dois e pedi o terceiro ao terceiro deveria se chamar trator de esteira né porque passa por cima sem nem conversar porque diálogo é uma coisa que não existe né então assim eu quero deixar a minha indignação eu nunca apresentei nessa casa um projeto que fosse para o meu bel prazer para a minha alegria porque eu queria e uma justificativa horrorosa justificando o artigo quinto da nossa constituição falando que é direito de todos né todos serem tratados em pé de igualdade só para contextualizar em novembro de 2017 nós aprovamos nessa casa que todos os nomes né relacionados a educandários ou locais de educandários que relembrassem pessoas que tivessem sido importantes para esse educandário poderiam ser professores serventes escolares profissionais da educação em geral servidor da secretaria monitora supervisora diretora profissional da educação em geral e a lei foi prontamente aprovada para todos os colegas e por acaso o por acaso de eu não ter recebido esse projeto foi justamente por isso porque estão revogando essa lei aqui eu não vou discutir o mérito do outro nome que está sendo dado porque eu acho que todo mundo tem mérito porque para os nossos os nossos são sempre queridos né os nossos são sempre queridos mas essa justificativa horrorosa e sem nenhuma contextualização aqui falando que está ferindo o direito de igualdade e aí a semana que vem com certeza será votado né aqui pelos nobres colegas só quero deixar para vocês assim ó minha indignação pelo desrespeito ah de todo jeito se tivesse conversado você ia achar ruim ia achar ruim mesmo porque é uma ação muito interessante que valoriza porque eu acho que todos nós aqui nós somos 15 vereadores eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que foi de relevância na educação independente do cargo que ocupou então desfazer essa lei num formato tão abrupto nessa ruptura sem nem avisar é uma coisa assim né desrespeitosa não comigo mas com todas as pessoas que tinham o desejo de ver suas comunidades escolares valorizando servidores da educação que ali atuaram por muitos anos mas eu já falei e repito né é mais ou menos a lei do retorno e o que a gente planta a gente colhe eu vou me vou estudar mais vou me fundamentar e na próxima terça-feira se ele como ele foi apresentado aí vocês preparem os ouvidos porque vocês vão ouvir o que eu acredito que merecem ouvir porque isso é uma sacanagem uma porcariada a palavra correta é essa né ninguém teve a hombridade de chegar pra mim e falar que o negócio tava sendo cassado e ainda entregar as outras duas cópias é chamar de bobo de retardado na cara então gente por favor eu tenho um respeito por todos e todas aqui que eu acho que eu mereço esse respeito essa bronca é pra vocês mesmo pra quem já sabia pra quem já sabia o que que era é pra vocês tá porque assim eu merecia ter chegado e falado ó tá vindo isso desse 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 jeito e vai tirar a sua lei e não teve ninguém que teve essa hombridade de chegar e falar tá tem uma parte eu gostaria que você tenha achado mais claro por exemplo eu tô perdido aqui nem sei de que vocês estão falando então se puder esclarecer de falar nome tal tal porque eu tô nem sei de que vocês estão falando foi uma lei foi um projeto de lei que nós aprovamos em novembro de 2017 que para as pessoas os nomes de educandários tinha que ter alguma relação com educandário não importava tinha que ser um trabalhador de educação ou uma tia da cozinha ou uma professora ou uma diretora alguém e agora esse projeto que nós não recebemos a cópia dele aí não sei se foi só eu ou se foi todos vocês esse projeto que nós não recebemos a cópia dele tá extinguindo essa lei pra poder dar um outro nome de pessoa que não é da educação e aí deixando claro que eu não tô discutindo o mérito do nome que eles estão dando que como eu disse aqui todos os nossos merecem respeito e tem a reverência e com certeza jamais eu votaria contra o nome de alguém aqui o respeito de alguém mas a forma com que foi posto de eu não receber a cópia aqui do projeto e de não ser ninguém nem ter chegado e falado que isso estava por acontecer deixar registrado aí na ata minha indignação porque eu achei um desrespeito pessoal pelo fato do respeito que eu tenho com todos e todas porque todo mundo aqui se acha no direito de xingar filho de não sei quem genro de não sei quem não sei mais o que e eu sempre polido pra tomar o cuidado de não atacar pessoas então hoje eu saio daqui assim infeliz não por causa disso porque eu acho que vai acontecer outras coisas aí muito maiores e eu não vou me apegar um nome porque acredito que as coisas são passageiras como eu aqui nesse cargo eu não vou ser eterno nem aqui nem nesse mundo nem nesse plano mas eu saio daqui com a minha indignação da forma com que tudo foi desenhado por acaso eu cheguei ali e falei pro presidente opa pensando que eu estava fazendo um lembrete só eu não recebi o projeto agora eu entendi porque que eu não recebi obrigado palavra o vereador José Roberto Santos presente caros colegas aqui presente o professor não me inclui no meio não porque eu não estou sabendo de nada não o que está passando aqui eu não sei eu jamais fiz alguma coisa por detrás de alguém de alguma coisa que fosse prejudicar você então eu gostaria de você falar se você falasse os nomes que eu não estou participando disso pois não então com todo o respeito que eu te tenho pela quantidade de anos que você está aqui se não sabe alguém fez não fez alguém fez alguém fez inclusive ele estava com regime de urgência mas eu acho que não tiveram coragem de fazer de tamanha abruptidade aí resolveram só apresentar mas alguém fez e alguém está aqui no meio de nós não adianta falar que não está porque aí as máscaras vão cair mais rápido do que a gente imagina coisa que eu jamais fiz foi fazer uma coisa dessa ainda mais do jeito que você está colocando professor eu não não me incluo no meio disso aí muito obrigado palavra doutor doutor professor já votar um projeto que contraria uma lei que já está aprovada pelo professor Alexandre, só assim para esclarecer mesmo, porque eu apenas estou aqui representando o prefeito como líder e pedindo a inserção. Como existia já um de autoria do professor Alexandre, 2017, que foi aprovado e estava na pauta 1 para que a gente aprovasse, ele era totalmente o contrário da lei. Então, o que eu fiz? Eu pedi a retirada dele, que eu achei que fosse a melhor opção. Pedimos a retirada para que ele volte dentro da legalidade, para que ele volte dentro da legalidade, realmente precisaria a inserção desse projeto que altera o projeto que já está aprovado. A meu ponto de vista, não houve malícia de ninguém, porque qualquer um pode propor um projeto, aprovar, revogar, alterar, é o nosso papel, mas simplesmente modificando um que já existe. Mas isso não impede também de estarmos ali denominando pessoas envolvidas ali, no contexto que seja educacional, denominando o logradouro. Não está proibindo, e sim dando uma maior abertura para que possa ser mais abrangente. Cabe a nós ficarmos de olho e sim apresentarmos as denominações. Da minha parte, não houve maldade em hora alguma, o que faltou é estar distribuindo um para cada um. Mas ele não foi votado, ele apenas foi apresentado, ainda não foi emitido para esses seres, então, ainda existe muita coisa a rolar dentro dessa tramitação. Muito obrigada. A palavra é o vereador Joel de Carvalho. Presidente, boa noite. Boa noite aos meus colegas e aos colegas vereadores. Boa noite à imprensa, todos presentes. Simval, Cecília, Comunidade Martins, líder lá da comunidade, trazendo a voz do cidadão Corpo Feio Martins, aqui na Câmara Municipal, seja bem-vindo aí. Já acompanha aí suas solicitações pelas redes sociais. Cumprimento pela coragem de estar aqui. Porque muitas e muitas vezes, tanto eu como Adriano e outros vereadores, já levaram a voz de comunidade Martins aqui, voz essa que não está sendo ouvida pela administração. Então, acho importante, o doutor Ari também já teve a oportunidade de falar algo sobre a Comunidade Martins também, então, acho que é importante a sua presença aqui. Então, o professor Alexandre ficou bem claro aí que... Estou isento nessa aí, que eu não recebi nada até agora também. Fui surpresa com as suas palavras. Mas, com certeza, estaremos discutindo aí nas próximas reuniões sobre esse assunto. Gostaria de deixar só registrado aqui nessa casa. Eu sou uma das pessoas que já falei muito de indicação aqui. Foram tantas indicações e nada de cumprir as indicações são votadas na Câmara Municipal. Principalmente quando a gente ainda é da base de oposição. Eu sei aqui que nos últimos oito anos da administração anterior eu fui campeão de indicações aqui e nenhuma das minhas indicações foram atendidas. Agora, na base da situação, a gente tem a oportunidade de ter algumas indicações nossas atendidas. Então, gostaria de registrar aqui hoje duas indicações que estão sendo atendidas que eu acho de suma importância para as comunidades rurais com a qual eu tenho o prazer e a honra de apresentar a agricultura familiar, os trabalhadores rurais e os produtores rurais do município de patrocínio. Primeiro é a indicação, tanto a indicação da obra em si, quanto também o projeto de nomeação, qual foi votado nessa casa aqui, aprovado por todos vocês, que é a quarta ponte de cimento de concreto e vigas aqui no município de patrocínio. O professor Alexandre conhece bem que é a ponte lá dos Morianos, ali na comunidade de Grenville. É de conhecimento de todos vocês, vereadores, da cidade e meio rural, que é a comunidade de Santo Antônio Quebranzol, Cocás, Corrego Dantas, Chapadão dos Cocás, Macaúbas de Baixo Vieiras, Grenville e Divisa, são comunidades que são prejudicadas aí, os seus agricultores são prejudicados, pois aquela ponte não comporta, a que existia não comportava caminhões pesados, só caminhões pequenos. Então, a carreta, o bitrem, máquinas pesadas, então, toda a produção e a chegada de insumos agrícolas passava, tinha que ir lá no viaduto do Quitute para pegar a 365, para chegar a patrocínio, para chegar a insumos lá da mesma forma. Então, uma das nossas indicações que foi aprovada nessa casa foi a construção dessa ponte de concreto e levantar também a altura dela para dar o ponto certo para começar a transitar carretas, bitrenhas e assim por diante. Então, esse trabalho está sendo feito, tanto a queda na serra, o declive está sendo tirado, como a ponte que está sendo construída também, um pouco mais alta do nível que ela estava anteriormente, para dar condições de tráfego para máquinas e equipamentos pesados para essa comunidade. Então, registrar aqui a alegria da comunidade de estar recebendo essa importante obra e nós ficamos felizes, porque dessa forma nós estamos levando desenvolvimento rural sustentável ao município de Patrocínio, gerando emprego, gerando receita, gerando renda e gerando também desenvolvimento rural sustentável em nosso município. Então, essa é a primeira indicação. Eu queria aqui deixar registrado a minha alegria depois de estar aqui nessa casa por 14 anos. Eu tenho indicação aqui nessa casa de 14 anos atrás, quando o nosso prefeito ainda era o prefeito Júlio Elias, indicação nossa que foi aprovada para fazer essa obra, de essa ponte concreta e levantar a altura dela para dar essas condições. Então, depois de 14 anos de luta, a gente vê um trabalho, uma importante obra, pequena, simples, mas de suma importância, sendo concretizada. Então, eu queria que deixasse registrado, depois de 14 anos, a minha alegria. E nessa administração, novamente, eu apresentei essa indicação, foi aprovada por vocês, fiz a nomeação, homenageando a família lá, deu tudo certo, graças a Deus, pelo voto de vocês. E, com certeza, estaremos lá daqui uns 60 dias, fazendo um grande churrasco, com dinheiro dos produtores, com dinheiro meu, nem um centavo da prefeitura, mas inaugurando uma importante obra, como foi a ponte dos Lusias, Lina Bucânia, e outras que estão sendo inauguradas ao longo do tempo. Pedi a revogação por mais dois minutos, que deve estar registrado aqui também. Há anos atrás, da mesma forma, 14 anos atrás, nós já começamos a indicar a necessidade do Distrito de São João da Serra Negra receber ali a estação de tratamento de água. Não é uma vergonha a água que o Distrito de São João da Serra Negra consome, embora a água seja de muito boa qualidade, mas no transcorrer de chuvas, de temporais, e animais passando, pisando, e defecando em cima da água, então prejudica os moradores, chegam a água na época da chuva turva, e de péssima qualidade dos moradores do Distrito de São João da Serra Negra. E como o doutor Ari já deixou pregado aqui, a melhor água que existe no nosso município é a água de São João da Serra Negra, mas devido à falta de zelo, à falta de cuidado, ela não estava chegando com essa qualidade toda aos nossos moradores do Distrito de São João da Serra Negra. E na administração anterior, eu fui um crítico severo do que eles fizeram, que quando, em vez de fazer a construção, a estação de tratamento de água, que você estaria levando benefício, levando saúde para o cidadão lá de São João da Serra Negra, o que é que eles preferiram? Preferiram fazer uma estação de tratamento de esgoto com água que chegava de péssima qualidade, mas, do contrário, estavam fazendo um financiamento de R$ 1,2 milhão para construir uma obra que gastar lá cerca de R$ 220 mil. E o resto do dinheiro sumiu no rádio da corrupção da administração anterior. Isso ficou provado que realmente foi uma obra superfaturada, que gastaram lá R$ 1,2 milhão, que com certeza com R$ 200 mil fazia aquela caixa de fósforo que eles faziam lá, que na verdade não teve utilidade nenhuma. Preferiam cuidar do esgoto, onde possivelmente, com certeza, houve superfaturamento, mas não cuidou da saúde do cidadão de São João da Serra Negra fazendo o tratamento da água que era o necessário. Dessa forma, nós recebemos por doação o terreno para a construção da estação de tratamento de água lá no nosso distrito de São João da Serra Negra, o qual foi doado pela minha família. E hoje nós tivemos a grata surpresa de fazer o trabalho inicial lá, que é a terraplanagem, que é onde vai fazer a estação de tratamento de água, vai levantar a caixa de água suspensa lá com mais de 200 mil litros de água, onde serão tratadas, para, no espaço a curto tempo, se Deus quiser, a comunidade e o distrito de São João da Serra Negra está sendo beneficiada aí com a água que já é boa, por natureza, mas uma água agora com tratamento, levando saúde para o nosso distrito. Então, gostaria que deixe registrado uma mensagem de agradecimento, primeiro, a vocês, vereadores, por ter aprovado a nossa indicação ao superintendente da EPA, anteriormente pelo Vanderlei, que levantou todos os passos, deu início, fez parte do embrionário dessa grande obra, o Vilso Pinheiro deu prosseguimento e agora o Ronaldo Correia chega para a efetivação dessa obra. Então, estamos muito felizes hoje com o início dessa obra lá, que eu espero que ela seja rápida e que venha trazer um resultado positivo para o nosso distrito de São João da Serra Negra. e, especialmente, cumprimentar aqui também o prefeito municipal, que é o que, na cartada final, quem dá a última palavra lá no da EPA, todo mundo sabe que não vão tapar o sol com a peneira, que passa também pelas mãos do prefeito municipal. Então, deixo aqui uma mensagem de agradecimento à Câmara Municipal, que foi superimportante nesse passo aí para chegar, para nós conseguirmos chegar a essa vitória, ao da EPA e também à Prefeitura Municipal. Então, nessa noite, eu uso a minha palavra nesse sentido, um momento de gratidão pelas indicações que estão sendo realizadas, indicações deste vereador, uma aprovada pelos 15 vereadores, o qual eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação com o meio rural, principalmente essa comunidade de Vieiras e Santo Antônio, onde tem uma escoação agrícola muito grande, e a gente sabe que a necessidade dessa ponte era urgente. Então, parabenizar a todos os vereadores pelas indicações, principalmente essas que a população mais necessita, e parabenizar também o governo municipal por atender essas indicações, que eu tenho certeza que vai contribuir muito, principalmente com a água e principalmente com essa ponte que está sendo construída lá, através da Secretaria Municipal de Obras. Agradeço, Sr. Presidente, pelas suas palavras, e não poderia deixar de passar aqui, está chegando, me parece que hoje é o último dia do nosso companheiro vereador, Pastor Alaerce, estar aqui como secretário da Câmara Municipal, pelo conhecimento que a gente tem pela imprensa de patrocínio, estará assumindo agora no dia 1º de abril, embora seja o dia da mentira, mas parece que é uma grande verdade, estará assumindo aí a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de patrocínio, então gostaria de te agradecer pela oportunidade de ter estado ao teu lado aqui por esses dois anos e três meses, para mim foi um motivo de muita alegria, aprendi muito com você, com as suas ponderações, com a sua palavra sempre amiga, ponderado, discutindo com a gente aqui, dentro de uma realidade a qual nós vivemos aqui, então as suas posições, para mim, foram sumo importantes, aprendi muito com você, desejo a você sucesso lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, e com certeza, em abril do ano que vem, você vai estar conosco aqui novamente, que você é um nome, que com certeza estará disputando aí um cargo, seja no Legislativo ou Executivo, aí na próxima eleição. Então, que a sua, esse um ano que você vai estar lá junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, seja de muito sucesso, junto com os demais companheiros daquela Secretaria, que você consiga realizar um grande trabalho lá, como tem feito esse grande trabalho até hoje, o pastor Isaac, durante os dois meses, dois anos e três meses, que ele esteve à frente dessa importante Secretaria para o município de Patrocínio. E ao novo vereador, que estará chegando, no momento oportuno, nós estaremos dando a boa vinda para ele aqui. Boa noite. Com a palavra, o vereador, professor, pastor Laércio. Obrigado, senhor presidente. Agradecer aí ao colega, vereador Joel de Carvalho, fazendo a observação também, que, muito pelo contrário, eu que aprendi bastante coisa, com vossa excelência, com cada um dos vereadores, é bem certo que concluindo, que não está concluído ainda, que concluindo, a gente ainda vai fazer um discurso da caminhada, da vida como a gente viveu, inclusive a doutora Neuza tem uma grande participação na minha vida, que já foi diretora da escola onde eu estudei, e nós estamos juntos aí para somar, para servir, porque aprendemos com Jesus que aquilo que quer ser o maior, que sirva a todos, e a pessoa que vive nessa vida e não serve para servir, ela também não serve para viver. Não tem nenhuma fogueira de vaidade, mas caso conclua, se isso chegar a concluir na segunda-feira, nós estaremos fazendo o pronunciamento, até porque a decisão, ela está na mão do Poder Executivo do nosso prefeito. Mas eu agradeço, fico muito alegre com as palavras, sabe, a de V. Exª, que, na verdade, ganhei amigos aqui dentro, como o professor Alexandre, que toda terça-feira paga o nosso lanche, temos uma amizade muito grande, cada um dos vereadores, o Roger Neles, doutor Ari, que é o médico que me atende lá sem cobrar, né, Ari? Vai continuar, né, Ari? Então, a gente, embora às vezes tenha as discussões acaloradas aqui dentro, mas, na realidade, o que vale é o laço de amizade, a visão que temos do coletivo, não particular, mas do coletivo, em prol da população de patrocínio, que é o ideal, que é o foco de cada um dos vereadores que presta o seu trabalho para a população aqui dentro, agindo em prol da população lá fora. Às vezes criticado, às vezes aplaudido, mas, quando erra, quando o vereador erra, ele erra na intenção de acertar. Pode errar, mas ele errou tentando acertar. Então, fica a minha palavra, a minha saudação a todos vocês. Eu tenho certeza que ainda terei a oportunidade de falar com cada um aqui em público. Professor Alexandre, com a parte. Bom, eu vou aproveitar as palavras aqui do Joel, com muita leveza, com muita tranquilidade, para também parabenizar o senhor nessa nova trajetória, nessa nova caminhada. Em todos os ambientes que eu já passei até hoje de trabalho, foi bem engraçado. Pessoas que, inicialmente, nós tivemos conflitos, depois, no finalmente, parece que eram as pessoas mais próximas, porque, de alguma forma, quando isso acontece, é porque a gente tem algo de parecido. Então, o princípio do cristianismo, acredito que é algo que a gente tem de parecido, de nos preocupar com o próximo, de nos colocar no lugar do outro, que eu acredito que seja o maior mandamento do século XXI. Quantas pessoas estão se preocupando apenas com o seu umbigo, esquecendo os outros. Então, desejar para o senhor mesmo leveza, tranquilidade, paz, serenidade, sabedoria e discernimento nessa caminhada nova que se inicia, como o senhor mesmo disse, caso se concretize. E, independente dos momentos de conflito, em alguns momentos de opiniões diversas, mas nunca discutir a pessoa, sempre discutir as ideias aqui, tento sempre manter essa postura ética e, de certa forma, colocando em equilíbrio a racionalidade e as emoções, que é inerente à pessoa humana, que o senhor possa realmente continuar sendo essa pessoa bacana, inteligente, educado, que sabe, né, ter esse carisma de dar o passo atrás, de conversar, de ouvir. Então, se em algum momento, em meados do início de 2017, tivemos aí alguma situação conflituosa, enquanto pessoa, nesse momento, o senhor leva aí a minha admiração para esse até breve. Que Deus o abençoe e o proteja na caminhada. Amém. Agradeço, professor, pelas suas palavras também, que Deus o abençoe, um amigo particular que nós temos, e a todos os vereadores e secretários também. é quando a gente sai do vereador, por exemplo, quando ele vai até o secretário pedir, o secretário tem que ter a visão de que o vereador não pede por causa própria, mas pede pela comunidade. Então, caso conclua, né, que ainda não concluiu, eu me coloco à disposição de todos os vereadores para atender as demandas da comunidade de patrocínio. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Palavra, vereador, doutor Neuza Mendes. Senhor presidente, colegas vereadores, público que se faça presente, funcionários desta casa, imprensa, também não poderia deixar de externar aqui, pastora Laia, algumas palavras para a vossa excelência. Assim como a vossa excelência colocou, que a gente fez parte de um pouco da história de sua vida, na época de escola. Eu te falo francamente, quando nós adentramos aqui, que fomos nomeados, a gente, claro, aquele primeiro impacto, aquele receio, mas você surpreendeu. eu já tinha conhecimento de você já há muitos anos, da época de escola, aquele aluno sempre aplicado, e hoje você é professor nosso aqui. você pode ter a certeza que os ensinamentos que você nos trouxe foi muito grande. que viemos do meio simples, meio pobre, e que sabemos, sem dúvida, respeitar o nosso semelhante, eu tenho certeza que a sua trajetória de vida ainda tem muito para acontecer. Vossa excelência, que sempre fez um trabalho muito humano dentro da sua crença religiosa, mesmo aqui dentro da Câmara, eu tenho certeza que se Deus iluminar e encaminhar você para ficar à frente aquela secretaria onde realmente tem o nome de secretaria de ação social, o social será respeitado e será executado. Nós, que por muitas vezes estivemos lá, trocando ideia com o pastor Isaac, fazendo os nossos pedidos, como muito bem foi colocado, os pedidos nós não fazemos para nós, nós fazemos para quem a gente representa, nós fomos muito bem atendidos e quero também desejar ao pastor Isaac que ele tenha realmente um caminho aí que seja concretizado todos os seus desejos, porque ele também tem uma bagagem muito grande de conhecimento e que Deus te proteja, te encaminhe, te ilumine, tanto quem está saindo como quem vai assumir essa secretaria que esperamos que seja o nobre colega pastora Laércio. Você, pastora Laércio, vai dar, não só vai dar continuidade nos trabalhos ali iniciados, mas como também tem toda a bagagem para executar novos projetos em prol daqueles mais necessitados, porque você tem o coração e a alma em favor do nosso semelhante. Que Deus te abençoe e muito obrigada. Abençoe a senhora aí. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Simvaldo aqui, eu gostaria de fazer uma observação. O vereador José Roberto Sanz me procurou aqui com relação à indicação da cobertura da quadra do tiro de guerra. A gente sabe o carinho que o vereador José Roberto tem como meio militar e a gente sabe que não foi passado para ele também esse pedido, foi feito esse pedido no nosso gabinete e nós vamos assinar juntos o vereador José Roberto a indicação de vossa excelência. Presidente, eu até estranhei quando você fez esse pedido dessa indicação, eu já tinha conversado com o prefeito que deu na época do Júlio Lias que eu venho pedindo reforma para o tiro de guerra, depois o meu Betinho fez mais um pouco, veio o doutor Lucas, fez mais um pouco e o Deró agora fez aqui a reforma muito boa para o tiro de guerra. Então achei estranho, mas depois falei assim, deixa, a vez sobe um cantinho para mim em outro lugar, aí eu vou para outro lugar. Nós não sabíamos, fomos procurados o nosso gabinete, protocolamos a indicação através da Érica, então vossa excelência assina junto com a gente lá a indicação. Então tá bom, obrigado. Ok. O grande expediente nós temos aqui o Simvaldo Cecílio Gueiro falar sobre as dificuldades encontradas na comunidade de Martins. Com a palavra, Simvaldo Cecílio Gueiro. Simvaldo Cecílio Gueiro. Boa noite a todos vocês, a imprensa, o presente. Hoje eu vim cá para falar um pouco da dificuldade que nós encontramos na comunidade de Martins, onde a vereadora, a Adriana de Paula, foi a vereadora mais votada lá dentro e já tem o que, uns dois anos que eu não te vejo. Aí hoje eu vim cá ver você, você sumiu de lá. Olha lá, vocês podem ver pelas fotos lá, os postes lá, as luzes estão todas queimadas. Nós que saem quatro horas da manhã para trabalhar, tem que sair ligando a lanterna do telefone, senão cai dentro dos buracos. eu passar lá. Olha lá, tudo apagado as luzes. Passando. Como é que anda numa rua daquele jeito? Aí fica difícil, né? Olha para você ver, olha lá. Aquilo ali, quer chamar a atenção do secretário de obra? Porque ele mandou passar a patroa lá, né? Na próxima vez que ele for mandar passar a patroa, eu vou mandar passar na porta da casa dele. Porque aquilo ali é uma vergonha. Nós ali não estamos precisando de patroa, não. Nós estamos precisando de outra coisa. Como é que o morador sai ali na porta da casa dele e tem uma poça de lama? Aí fica difícil, né? Na época da eleição, vai lá jogar um cascai lá. Agora nem cascai ainda está jogando. Você tinha visto isso, Adriano? Tá bom. Olha lá. É aí que eu queria chegar. Quando chove, o esgoto der tudo para baixo. E hoje, o que nós estamos precisando mais lá é para arrumar o esgoto. Porque lá não tem esgoto, é cisterna, né? Fosso, né? Hoje, as fostas dos moradores estão todas cheias. O que eles fazem? Bota uma mangueira lá dentro com o motor. quando tem a chovendo, tira lá de dentro e joga na chuva. E lá embaixo tem a nascente do corvo, aonde que vem a água para a cidade. Então, essa sujeira vai parar aonde? Na água que o povo bebe. O ano passado, para o caminhão ir lá para esvaziar as fostas, eu tive que ficar 30 dias batendo na porta do gabinete do delay para ele mandar esse caminhão ir lá. Perdi minhas férias inteiras. 30 dias para esse caminhão ir lá esvaziar. Agora, nós estamos precisando de novo e eu vou conversar com os moradores para não fazer isso, porque vai só chujando a água que vem para a cidade e eu espero que vocês ajudassem a nós nessa batalha, porque não é fácil, né? Porque o esgoto lá está feio, viu? E queria falar para o prefeito, prefeito, o senhor gasta 500 mil reais para fazer uma festa da cidade e isso não pode fazer arrumar um esgoto para nós, prefeito. Uma festa de cidade é uma semana, ali, vai durar muita gente ali, tem muitas crianças ali dentro, porque moram na zona rural, eles são diferentes dos outros, não, eu tenho certeza, se eu fosse na cidade, o senhor já tinha arrumado já, mas como é na zona rural, mas eu vou ir mostrando aí os defeitos que estão acontecendo, era só isso mesmo. Adriana, se quiser falar, pode falar. Adriana de Paula. Obrigada, presidente. Primeiramente, te desejar cumprimentar o senhor, te desejando uma boa noite. O senhor já teve a oportunidade de ir ao meu gabinete, o senhor falou dessas reivindicações, acho que faltou mais, acho que o senhor não colocou as demais que nós temos lá, é muita demanda, e eu não sei, eu não sei se o senhor é patrocinense, de onde o senhor veio, porque a comunidade ali, anos, anos e anos, até antes de eu ocupar essa cadeira, sempre foi aquela situação, mas, claro, que nós estamos aqui e nós temos sim que defender a comunidade, e é uma comunidade, quando o senhor falou aí que tem dois anos que eu não participo, não sei se o senhor prestou atenção aqui na minha indicação mais cedo, então, acho que é o senhor que não está fazendo lá comparecimento, dentro de uma escola, porque eu estive lá dia 13, eu entreguei os materiais em torno de uns 70 instrumentos para a escola Joaquim Martins, quando eu recebi os instrumentos, eu destinei tanto para a escola Joaquim Martins, quanto para a PAI, eu poderia pedir o prefeito, poderia colocar aonde que eu quisesse, como eu coloquei o agradecimento aqui ao prefeito, mas eu falei para ele, prefeito, eu tenho um carinho muito grande pela comunidade do Martins, eu fui majoritária lá, eu tenho certeza que eu fui em reconhecimento do meu trabalho, isso aí você pode ter certeza, e não sei o que o senhor pensa, o que o senhor vai falar, eu tenho consciência limpa, mas quando o senhor colocou aqui da iluminação, do esporte, concordo plenamente, amanhã eu faço o compromisso cedo de ir no secretário, Jorge Marra, porque hoje a questão de iluminação, de trocar essas lâmpadas é lá, eu vou providenciar, e quando o senhor fala em questão dessas ruas, o senhor mesmo viu que ela é bem estreita, então, o que o senhor Jorge já me disse sobre isso? Como eu já mostrei para o senhor, dentro do meu gabinete, documentos, porque o que eu falo aqui, eu tenho documentos, documentos para eu falar, o senhor aguarda, depois o senhor fala, por gentileza, porque acho assim, o senhor falou, o senhor veio aqui, colocou, o senhor citou o meu nome, agora eu peço que o senhor me respeite até eu fazer, eu terminar a minha fala. Então, eu quero também colocar para o senhor que eu e o Fábio de Paulo, vereador, nós já entramos aqui com a indicação de nós colocarmos lá que vai ser feito aí para melhorias, quero deixar bem claro, o senhor pode levar lá, para informar para a comunidade, porque eles já estão sabendo disso, mas não é de sua boca que está sabendo. Não, então o senhor já está sabendo? Muito tempo. Ah, e agora sobre aqui? Tem cinco meses que você espera estar parado lá e nada. Mas você pode ficar tranquilo que eles vão fazer sim, eu falo com o senhor que lá vai colocar sim, vai passar a massa de asfáltico uma lama asfáltica e os broquetes vão resolver muito lá o problema de vocês, porque infelizmente daquela situação lá, o senhor sabe que é estreito, é uma coisa impossível. Outra solução que teria que ser feita, então, é procurar uma verba, procurar um recurso, valor alto, para que tirasse todos os moradores dali e fizesse uma nova comunidade do Martins com rede esgoto, aí sim, aí teria condição, mas daquele jeito lá, o senhor está ciente que o senhor sabe que é impossível. Então, eu queria aqui deixar para o senhor que vai colocar a lama asfáltica, vai colocar os broquetes, que é um pedido meu e do colega Fabinho Gasolina. Por incrível, por coincidência, antes da gente receber essa pauta aqui, hoje, nós estávamos lá com o secretário, o senhor Jorge Marra, falando dessa demanda como de outras, não só da comunidade Martins, porque nós somos representantes de todas as comunidades e toda a cidade patrocinense. E também, colocar para o senhor, que o senhor também não colocou ali, questão da quadra, o senhor esqueceu de colocar. Não, mas isso aí você já sabe, que hoje você vem para o Método já mais de seis anos e vem prometendo isso. Tá, deixa eu falar para o senhor. Toda a política que você faz, a primeira coisa que você fala é da quadra, até hoje nada. Mas eu não vou, só vai falar? Eu vou falar, porque você já teve seu tempo para falar já. Eu vou falar. A palavra comigo, não é, presidente? Eu estou aqui para falar, presidente. Mas você está aqui, mas você já concluiu, agora é a minha fala, tem o do colega Fábio, tem a colega doutora Neuza, todos têm direito, eles também são representantes tanto da comunidade de Martins como da cidade. Você tem todo o direito, então vai lá na comunidade e fala para eles, na cara deles. Não, eu não tenho que falar, cara, eu sou educada. Eu sou educada, eu sou educada, eu sou educada, isso incomoda as pessoas. Você não me incomoda não, o que me incomoda é essa cara de pau que você tem. Você me respeita, presidente, por favor. Eu nunca levantei uma voz aqui dentro do plenário e não é a primeira vez que eu vou precisar. Pode concluir, por favor, vereadora. então você pede respeito, eu exijo respeito, tá, presidente? Eu já falei com ele já, pode concluir. Obrigada, porque graças a Deus eu nunca desrespeitei nenhum colega, nenhuma pessoa que veio usar o grande expediente e não é hoje que eu vou fazer isso. Jamais. Você pode ficar tranquilo. Eu, para completar, o Joel e a vereadora aqui estamos, sim, dedicando para construir a quadra. Mas aí o senhor não sabe, o senhor já teve no secretário Emerson, ele já falou isso para o senhor, a questão que era da gestão do doutor Lucas, que tem lá um problema no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que, enquanto eles não liberarem. O prefeito Deiromarra não tem como dar continuidade àquela quadra. Então, eu queria colocar isso para o senhor, para o senhor ter noção que o processo não é ir lá e fazer, não. Tanto que nós, já, graças a Deus, já começamos a fazer pelo menos a base que foi liberada, somente a base. O senhor sabe disso? A base que foi tirada, que é a esbarra de ferro? Isso. Foi tirada. Foi tirada. E já começou agora com a construtora. Já tem a licitação. Já estamos acompanhando para o senhor vir aqui e falar que essa vereadora aqui não acompanha, que a vereadora não está indo lá. Então, acho que tem alguma coisa errada, equivocada. Porque a vereadora esteve lá dia 13, agora desse mês, e o senhor nem presente não estava. Não, mas se não é coisa minha, não, isso é coisa sua e da diretora. Não, não, isso é coisa que beneficiou a comunidade. Se ela tivesse me convidado com certeza. Não, eu que fui convidada. Eu que fui convidada. Uma parte, uma parte, colega. Eu vou dar uma parte aqui para o meu colega. Muito obrigado pela parte, senhor governador. Vamos para a etapa, não é? Vamos para a etapa. Boa noite, Simvaldo, Birubiro, pré-candidato no ano que vem, já começando o seu trabalho. Você pode ter certeza que não, viu? Você pode ter certeza que não. Só deixa, vamos por parte nessa questão dos Martins, o Birubiro, e para a vereadora Adriana. Acho que primeiro, acho que cabe o respeito de ambas as partes. Vamos esfriar os anos que o respeito, ele é mútuo. Questão dos Martins, a reivindicação é sua, Birubiro. Toda, plausível, dos moradores, eu acho que a comunidade merece, tem o Joel, que é um homem ligado à comunidade, tem a Adriana de Paula, que é ligada à comunidade, merece todas as benfeitorias que precisam ser feitas. Merece esgoto, é um anseio antigo da comunidade, eu acho que realmente tem que se olhar dessa questão junto ao da EPA. Martins tem um problema, Birubiro, em questão de pavimentação. As ruas, elas são muito estreitas e não tem como, você conhece tão bem, você fazer o trabalho com a moto niveladora e com a compactação para receber a pavimentação asfáltica. É o primeiro passo que não tem como, porque você sabe, lá tem ruas estreitas, então não dá para serem pavimentadas. O que que foi sugestão colocada para lá? O ano passado nós tivemos uma reunião lá junto com o subsecretário Vilse e também com o Ed, da Agricultura, para olhar essa questão no mês de novembro, finalzinho de novembro. E foi mandado para lá alguns bloquetes que foram retirados da Avenida Benedito Romão de Mello. Só que esses bloquetes que estão lá, que foram levados esse ano, janeiro, fevereiro, eles não são suficientes para pavimentar todas as ruas da comunidade. Então, conversando com o secretário, até mesmo com o engenheiro que esteve lá, o topógrafo que foi lá, fez todo um trabalho de topografia, está ele todo pronto, o que que tem que ser feito no Martins? Colocar aqueles bloquetes que estão lá, ou completar com a confecção de mais, ou se não, fazer uma pavimentação de um concreto armado nas ruas. você entendeu? Para tirar isso aí. Agora, pavimentar lá com massa asfáltica, com pavimentação, usando maquinário, rolo compactador, isso é impossível. Tecnicamente, quem entende, e se não adianta a gente tentar enganar as pessoas lá. Temos que resolver a questão de lá, ou com bloquetes, ou com a pavimentação de um concreto armado, sim. E isso, a Secretaria de Obras está ciente, não tirando aqui, meu mestre, das suas reivindicações, eu acho que tem que ser solucionado, sim, você entendeu? Tanto essa questão da pavimentação, como questão da rede de esgoto. Em relação à questão que vocês entrarem no assunto da quadra, da escola, só para contribuir, vereador Adriano, lá foi feita uma licitação, vereador Joel, que a empresa que ganhou a licitação, ela fez uma medição até um certo ponto, e abandonou a obra, você entendeu? Ela abandonou quando estava com os pilares. Ela foi lá porque quando você libera a questão de um orçamento, ele é pago por medições. Então, foi feita até uma medição dos pilares, e essa empresa simplesmente abandonou como abandonou do Valma de Oliveira também. São as duas quadras que foram abandonadas. Três, então, Santo Antônio quebranzol também. Parece que é a mesma firma, então ele recebeu, pôs no bolso e tchau. Recebeu a primeira medição, aí a prefeitura foi fazer uma análise dos pilares que foram colocados na quadra, tanto do Valma de Oliveira, tanto dos Martins e também agora está colocando como Santo Antônio quebranzol. Chegaram lá, os engenheiros condenaram os pilares, doutor Amil, que não eram suficientes, não tinha, não comportava a estrutura de cobertura da quadra. Então, o que a prefeitura teve que fazer? Ela teve que não poder abrir a nova licitação, esse recurso que está no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, no FNDE, eu semana passada tive a oportunidade de acompanhar esse assunto, ele foi travado pelo Ministério da Educação. Por quê? Porque a obra não deu sequência, a empresa recebeu, a obra não deu sequência, a prefeitura não teve como alimentar o FNDE de informações e pegou e cravo a verba. Então, o que a prefeitura está buscando agora? Uma nova licitação, ela teve que tirar os pilares por conta própria com o seu pessoal e ir lá, demolir os pilares para abrir uma nova licitação para que o FNDE libere essa verba. Então, isso aí, a gente tem que ser transparente e ser justo. Essa questão da cobertura da quadra, eu já conversei com você várias vezes, você sabe o respeito que eu tenho por você, como você tem por mim também, não é uma culpa da prefeitura, infelizmente, ela está correndo atrás. Então, ela está entrando com todos os recursos possíveis para recuperar essa verba para dar sequência em relação à cobertura da quadra, não só dos Martins, Martins, Valma de Oliveira no bairro Amira Amaral e também o vereador Joel está informando agora em Santo Antônio do Quebranzol. Agora, que merece, sim, um carinho, uma atenção toda especial, totalmente favorável à sua reivindicação, André Lumeiro. É uma comunidade de trabalhadores, de trabalhadoras que merece toda a atenção da administração municipal. E você pode estar certo que o Jorge Moreira Marro, o secretário de obras, é uma das pessoas que mais quer resolver esse problema. Você entendeu? E se Deus quiser, vai resolver. Mas não tirando aqui de forma alguma sua reivindicação de todos os moradores, deixar bem claro aos moradores de Martins que eles são merecedores de toda a atenção por parte da administração para resolver esse problema. Quando nós acompanhávamos, tinha esse problema tão antigo, está aqui um representante do bairro, no bairro Manel Munes, né, vereador Rogério? Era mais ou menos dessa forma, né? Quem acompanhou o Serra Negra anos atrás era de sair para pior. Lá nem passava porque era valeta, era no meio da rua, né, presidente? Então, não tirando assim, hora nenhuma, Birubira, a sua reivindicação dos moradores, pelo contrário, é fazer coro dela, juntos, junto com a prefeitura, junto com vocês moradores, para resolver essa questão. Mas também tem esses empercilhos técnicos, doutora Neuza, que já a gente tem que acompanhar. questão de pavimentação nessas ruas asfáltica, ela se torna praticamente quase impossível por causa do estreitamento das ruas da comunidade. Mas tem que achar uma solução para resolver essas questões, sim. Só para dar, para participar do discurso, acho que ele é salutar, ele tem a sua ênfase, mas para deixar essa parte técnica também, porque senão sobrecarrega só em cima do município, e às vezes o 100% não está em cima do município. Muito obrigado, senhor presidente. Vou deixar você concluir, depois eu vou passar a palavra para a doutora Neuza. Com a palavra a doutora Neuza. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar de uma forma muito especial o Simvaldo, representando a comunidade de Martins. Você realmente está no caminho certo, tem que trazer as reivindicações, tem que mostrar. Eu, particularmente, já vi isso aí lá, eu também já fui lá em Martins, fiz várias visitas, tem pessoas amigas, tem clientes que moram lá naquela região, mas, como muito bem colocou o vereador Fabinho, lá não houve um planejamento de construção. Já conversei com o secretário, Jorge Marra, ele falou assim, olha, vereadora, a intenção realmente é de melhorar aquela situação, mas, muitas das vezes, foge de nossas mãos, porque lá tem local que não, o estreitamento não passa uma máquina. Então, até gostaria de estar aqui sugerindo que o pessoal da Secretaria de Obras vá lá fazer mais visitas e verificar, porque lá em Silvano, quando foi fazer o asfalto, tinha uma casa na rua, tinha um poste da Semig na rua, porque cresceu sem planejamento. Então, às vezes, conversar com aquele morador, embora lá tenha casa que é um bequinho assim, para estar fazendo, às vezes, um afastamento ou retirar daquele local, porque tem locais lá que é impossível até fazer uma rede de esgoto. Ali naquela parte do fundo, ali, quando você vai daqui para Coromandel, à esquerda, que é onde eu mais verifiquei esse problema. A nossa luta aqui na Câmara não é desse mandato, não. o vereador Fabinho está aqui presente, quando tirou aqueles broquetes da César Alvinha, a nossa reivindicação, mas da vereadora Adriana, era para estar indo lá para os Martins. A administração anterior não nos atendeu nesse pedido. Pedimos para a Mato Silvano também não. Mas agora, como já colocou lá, alguma coisa vai ser melhorada. Agora, nós estamos vendo ali, ruas esburacadas, quando eu estive lá, teve local que não dava para passar de carro, não, e continua da mesma forma. Como vai passar uma patrol ali? Não passa. Uma máquina niveladora? Não tem como também. Então, ali, foi, aquilo ali é resultado, na realidade, de uma invasão, não é, Fabinho? Houve alguns moradores que invadiram os locais, e aí, um foi negociando com o outro, é claro que tem uma parte que foi cedida, por um fazendeiro, principalmente aquela da parte direita, mas nós temos esperança, sim, que vai melhorar isso aí. Aliás, tem que melhorar, porque todos os moradores daquela comunidade, a maioria ali são trabalhadores rurais, que batalham, às vezes, até para o seu próprio sustento, a sola e sol, chuva, para estar tirando o seu próprio sustento, que é o recurso que tem ali. Muitos que vão para lá, vão à procura também de trabalho para a sua sobrevivência. Então, nós vamos unir forças, sim, continuar, porque já estive na secretaria, já tem ofício meu também, tive votos lá naquela comunidade, e, de vez em quando, eu também faço visitas lá. E você pode ter a certeza, meu gabinete está à sua disposição, você pode me procurar, nós corremos atrás, assim como a Adriana foi majoritária lá, mas nem por isso, mesmo que eu não tivesse nenhum voto lá, nós somos representantes do povo de patrocínio e a comunidade de Martins faz parte da população de patrocínio. Essa situação com certeza vai ser resolvida. Como muito bem colocou, nós já presenciamos bairros dessa situação quando foi o início do Serra Negra, aquele bairro lá em cima, Olimpo Nunes, até atualmente, Congonha também está passando por um probleminha, mas vamos resolver, vamos trabalhar em prol de estar resolvendo dessa situação e nós temos um representante dessa comunidade que preocupa e que corra atrás, eu acho que o que às vezes falta aí é um pouquinho de paciência, a gente até entende, está demorando, mas às vezes respeito com o ser humano, porque não existe ninguém totalmente ruim, existe, às vezes, falta de diálogo e respeito entre as pessoas, a vereadora Adriana é uma pessoa que batalha muito por aquela comunidade, como o vereador Fabinho, que isso a gente presencia, não é nesses dois anos não, há seis anos que eu estou aqui e ela está sempre em defesa daquela comunidade, assim que tem oportunidade, cobre, mas o vereador infelizmente não tem poder para fazer, ele não faz, ele pede, ele corre atrás, quem executa são os secretários e o prefeito. Muito obrigada. com a palavra do José de Marté Netos. Boa noite, Elcinho Valdo, fico feliz pela sua coragem, a gente, pessoas simples da comunidade, uma coisa é ir morar lá, outra coisa é morar aqui, nunca foi lá, vai lá, só lá, nem conhece nada, passa de longe, só vai na inauguração, isso é muito fácil, no dia a dia lá é mais difícil, e você está aqui lutando não é nem por você, é pela sua comunidade, então a gente tem que fazer parabéns. eu moro aqui em cima, duas ruas para cima, pois é, mas eu estou aqui lutando é pela minha família que está lá, para aquelas crianças que estão lá abandonadas ali. o certo é o seguinte, o senhor Valdo, é que as periferias da nossa cidade estão abandonadas, não é só a sua comunidade, não, vai lá na Macaúba de baixo, para você ver, o mato está invadindo as ruas, a gente só passa a bicicleta, não passa nem carro mais, tem uns becos lá, as quadras estão abandonadas, vai lá para você ver, é de cima, lá o mato, tem uma foto aí, não estou aqui, quer dizer, fazer chantagem, mas olha o mato lá, não passa carro mais não, passa se for bicicleta, entendeu? Então já reivindicou, é sujeira, e quando acaba a chuva, é uma poeira lascada, os meninos ficam todos doentes, agora o problema é esse aqui, não tem prioridade, não é porque as ruas estreitas, não, você conversa do Fabinho aí, Ouro Preto tem rua estreita, vai ver se tem buraco lá na rua, essa barata tem rua estreita, tem muita cidade mineira que tem rua estreita, tem rua que não cabe um carro, mas as pessoas têm dignidade, tem linha, tem broquete, tem paralelopipo, entendeu? Tem esgoto tratado, antes de fazer quadro tem que ter esgoto, rapaz, e a água, é questão de prioridade, antes de dar fanfarra, coisa, brinquedo, boneca, sei lá o que, tem que fazer uma creche lá, que eu reivindiquei há muitos anos, as mães querem trabalhar lá, não tem onde pôr os filhos, isso foi, uma vez eu fiz uma pesquisa lá, a maior reivindicação das famílias, que eu fui somando aqui no lápis, era uma creche, e eu fui no Lucas lá, perguntei, cadê? Ninguém faz, porque não é porque não é lei, não pode, não tem, não tem fundo, fundo débito, não tem prioridade, precisava arrumar uma casa lá, colocava uma pessoa, e cuidava das crianças, zelar da educação, da educação das crianças, as crianças ficam jogadas lá no meio do esgoto, brincando lá na terra, e não tem broquete, faz outra coisa, entendeu? Acho que não tem que tirar, fazer, evacuar, não, ali tem uma história, cada distrito tem uma história, quando começou, a gente tem que valorizar até essa história, e antes de ter história, tem as pessoas que moram lá, que trabalham, são trabalhador, ali é um lugar de trabalhador, e eles que vieram de fora, e tem todo o respeito, e valor igual patrocinense, e vem lá do norte da Bahia, não tem importância, está trabalhando, e gerando divisa aqui, cuidando dos cafezais, das roças nossas aqui, é todo direito, direito é igual perante a lei, vocês não são diferentes de patrocinenses não, vocês são patrocinenses de coração, é melhor do que os que nasceram aqui, que eles não escolheram para nascer patrocinense, e vocês escolheram viver aqui, a gente tem que respeitar, é desse jeito, é fazendo as coisas, não é só falando, estou cansado de ouvir essas coisas, infelizmente, não é os vereadores, é o prefeito que não faz as coisas, na hora de pedir voto, pede mesmo, viu, Simvaldo, mas infelizmente, é prioridade, às vezes é prioridade, agora é fazer uma festa, de gastar 500 mil, após que para limpar esse esgoto, ele não gasta nem 5 mil reais, não gasta 5 mil reais, mas você vai perguntar se tem dinheiro, eu falo aqui, não tem, não tem, porque não tem prioridade, porque ninguém vê, ninguém faz publicidade, está lá no mato, olha a Macaúba lá, como é que está a situação, está lá jogada, não é só essa não, vai andar lá na Boa Vista, vai para outro lugar que eu vejo falar aí, eu vou começar a andar na zona rural aí, andar atrás do Joel, ele não mostra, eu vou mostrar, vou mostrar para a população, situação desse lugar aí, porque tem que fazer, infelizmente, o distrito que eu mais vou aqui, é São João, e é o melhor de todos, mas bem cuidado, mas eu sei que outros lugares, não tem esse mesmo capricho, esse mesmo desenvolvimento, que tem São João, e lá em Martins, é uma comunidade esquecida, dessa administração, e da passada também, muito obrigado. Alvaro o vereador Rogério Nelis. Alô, companheiro, assim, para contribuir também, eu me coloco à disposição de todo mundo aí, que a gente, todo mundo sabe da luta que eu tenho, que eu venho com o bairro Monel Nunes, que é também uma ocupação irregular, também semelhante à comunidade, nós estamos lutando, sugiro que montasse uma força tarefa, com toda a Secretaria de Desenvolvimento Social, para fazer o levantamento socioeconômico, com o urbanismo, para fazer o levantamento das residências, e estou à disposição também, se precisar da minha ajuda também, para a gente poder juntar, sugerir, juntar todas as secretarias, o Caio Veloso, o Meio Ambiente, com o da EPA, com o doutor Anderson Aprich, com o urbanismo, assim como nós fizemos no bairro Monel Nunes, para a gente reunir e encontrar uma solução. teve grande efeito, a questão jurídica, tem a legislação específica, que vem aprovada agora no ano de 2017, que dá bastante ferramenta para a gente, poder tratar com as desocupações irregular, então, assim, me coloco à disposição, a gente pode usar o bairro Monel Nunes como exemplo, para poder tentar buscar uma solução, vereador, também junto com o Martins, às vezes a falta de a gente tentar comunicar, estou aqui à disposição, quem precisar, estamos aí para poder contribuir com a comunidade. A palavra é do Roberto Magalho. Só para contribuir aqui com o fato, parabéns, viu? A Câmara está aqui, é para a gente receber proposta também, como a gente vê aí, e independente de qualquer situação, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu entendo isso. Eu, para mim, receber um benefício, eu não preciso de denegrir a imagem de ninguém. Vou passar aqui uma sugestão para você, igual foi citado aqui, que tem pretensões também políticas, por que não que seja um representante nato da comunidade Martins. E vou dar uma sugestão pela coletividade aqui, em nome de todos os colegas vereadores, como conhecedor também da parte urbanística, da parte de projeto, nós sabemos da dificuldade, viu, doutor Ari, de estar construindo rede de esgoto nas comunidades. Tem uma coisa que é bastante simples, chamada fossa séptica, que é colocada em comunidades rurais, em loteamentos, que não tem condição de fazer aquela estação de tratamento de esgoto, como tem todo o município de patrocínio, uma obra maravilhosa, 100% do esgoto da cidade de patrocínio é tratada dessa maneira. Então, eu vou sugerir que lá, como tem essas fossas sépticas, que nós aqui, em nome de todos os vereadores, colegas que estão, uma solução rápida para que você possa levar para a comunidade, é a gente fazer aqui também uma indicação para que o Daepa possa adquirir um caminhão para recolhimento e limpeza dessas fossas sépticas, possa trazer, não só da comunidade Marquinhos, como de todas as comunidades rurais de patrocínio. Temos estrutura, podemos fazer isso, e todos os vereadores aqui, por que não, nós temos feito aí, adquirindo vários caminhões para atender a frota e as demandas do nosso município, pode ser feito o trabalho dessa maneira para atender com respeito ao Daepa, que tem as estações de tratamento de esgoto no bairro Serra Negra, no Enéas, não é só de lá, é que atende toda a comunidade. Então, que possa estar fazendo aí, adquirindo um caminhão desse, para que possa fazer a limpeza, como já foi feito outras vezes, como você acabou de dizer aqui, quando solicitou um secretário, assessor do prefeito, que prontamente buscou em atender a sua reivindicação, levando ali um caminhão. Então, gostaria aqui de deixar aqui registrado, em nome de todos os vereadores, essa nossa solicitação, senhor presidente, que nós possamos aqui encaminhar via uma indicação ao superintendente da Epa, que possa adquirir um caminhão dessa, que possa fazer o recolhimento e limpeza das fossas sépticas, fácil de adquirir em todas as casas de materiais de construção do município. Inclusive, lá existem várias que já têm. Não é isso? Lá existem várias residências que já existem esse tipo de tratamento do esgoto, que é viável nas comunidades rurais. Viu? Essa é a minha sugestão que está aqui. Me coloco à disposição. Muitos colegas da gente, lá da comunidade Martins, têm nos procurado também, para que a gente possa dar a solução com respeito à iluminação. Lá não é só a demanda de poste. Lá há uma necessidade de energia para atender toda a comunidade. Não é que lá não tem condição. Depende do governo do estado, é energia para atender também as residências que lá estão. Não é simplesmente colocar um poste. tem a demanda também de energia para a comunidade. Isso é um trabalho que eles têm me procurado. Eu tenho buscado entendimento ali, a CEMIG, para que possa tomar a solução. Sei da responsabilidade que você tem com respeito aos moradores em representar isso. Quero informar também, como o Fábio de Paula acabou de dizer, sabemos que tem uma licitação pró que está aí aguardando algum período para que uma empresa tome conta de toda a iluminação. não só da cidade, também como a zona rural. E sabemos da demanda que é a nível de governo do estado para a iluminação de patrocínio como um todo. Demanda de energia. Energia para o município de patrocínio. É algo vindo do governo do estado. São muitas empresas também que necessitam aqui de patrocínio, de energia em seus imóveis, e não há demanda necessária de energia. É fato, e precisamos trabalhar em cima disso. Então, a título de contribuição, sugiro a todos os vereadores que a gente faça uma indicação, pedindo que o da EPA possa adquirir um caminhão para que possa fazer a limpeza, a higienização dessas fossas sépticas, que atenda também, não só a comunidade de Martins, como várias comunidades rurais da cidade de patrocínio. Parabéns do professor Alexandre. Permissão para manifestar. Sentado, presidente, só para parabenizar mesmo, o Simvaldo pela exposição das reivindicações. Nas últimas reuniões, a gente tem tido sempre esse formato de exposição por vários colegas e também pelas pessoas da externa. E trazer um momento de reflexão para cada um de nós. Você mesmo estava ali na plateia, viu minha indignação em alguns momentos aqui. Mas também te pedir que leve desse momento como um aprendizado, que nós temos o direito de falar o que quisermos, mas a forma com que é dita, às vezes, vamos trazer sempre, buscar esse discernimento, essa sabedoria. Você está de parabéns por trazer essas imagens. Eu já estive algumas vezes na comunidade, agora tem até um tempo mesmo, de mais de ano que não estive lá. mas acho que nós estamos aqui em um formato de representatividade. Esse espaço, ele é plural e ele é cíclico. Amanhã pode ser amanhã, você pode ser o outro, pode ser a outra, porque nós somos passageiros aqui nessa cadeira. E que a gente possa realmente, e eu quero fazer um link na fala da vereadora Adriana, do vereador Fábio de Paulo, do vereador Margari, do doutor Ari, da doutora Neuza, do Joel, do Rogério, porque acho que nesse momento nós falamos enquanto coletividade. Se há ação possível de ser feita, que todos possam realmente abraçar a ação possível de ser feita, e quem está na ponta, como o doutor Ari disse, sofrendo todos os dias, morando lá no meio da lama e tudo mais, que seja realmente uma reivindicação aceita e colocada como prioridade na linha de frente do governo municipal. Mas, no mais, parabéns pelas imagens, traga mais vezes, nós estamos aí num município de grande território, a gente não consegue estar em todos os espaços ao mesmo tempo, mas nós estamos aqui por esse período até 31 de dezembro de 2020, é para ouvir mesmo essas reivindicações, é para tentar ajudar. O sentimento de frustração, às vezes, por não ter a força de ir lá e fazer, como a doutora Neuza pontuou, às vezes ele é grande, mas o sentimento também de sempre buscar, incomodar e falar dessas coisas que precisam ser melhoradas, você pode ter certeza que, nesse sentido, todos e todas aqui estarão empenhados para que se resolva o mais breve possível, porque eu costumo sempre dizer que de discurso nós estamos enfadados, queremos mesmo é a ação, que essa ação possa realmente acontecer. Só para nível de explicação de um assunto que eu entendo um pouquinho, a questão das quadras realmente, desde a mudança de governo com o impeachment, todos os projetos que eram, no momento, divididos pelo plano de ações articuladas da educação dos municípios, eles foram temporariamente bloqueados. Então, o que já tinha sido pago, foi pago, as construtoras ficaram com medo de continuar e não receber mais parcelas. E nós estamos vendo de forma muito abrupta, tem uma notícia hoje na mídia social informando que existe a possibilidade do presidente mandar para a Câmara e para o Senado uma forma de acabar com os limites constitucionais dos 25% da educação, os 15% da saúde. Eu acredito que nenhum deputado tenha coragem de fazer, porque isso é um desmonte da educação, e isso, se isso realmente acontecer, isso vai fazer com que essas nossas quadras e essas nossas futuras escolas e centros de educação infantil jamais sejam concluídas, pelo menos, enquanto esse governo federal estiver lá. Se escondem atrás de um discurso político partidário no sentido de reestruturação dos recursos para encaminhar mais recursos para os municípios, mas se quer encaminhar mais, então aumenta os quantitativos constitucionais e não desconstrói essa lei que está na nossa Carta Magna e que é uma das melhores leis que a gente tem. Então, a gente precisa fortalecer esses mecanismos de fiscalização para que ações necessárias e urgentes, como a sua, sejam realmente feitas e com a devida urgência necessária. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Simvaldo, só para contribuir também aqui com todos os vereadores, quando o governo municipal assumiu o trabalho no município, a dificuldade era muito grande. E de lá para cá, foi feita reforma de escolas, estádio de futebol, rodoviária, adquiriu novos equipamentos para o da EPA, para o SEASPA, comprou novas patrolas, já fez ligação de bairro, ou seja, muita coisa vem sendo feita. E eu concordo com tudo que você mostrou aqui para nós. Nós sabemos a dificuldade que está a comunidade de Martins. Uma sugestão para você, amanhã de manhã, você vai procurar a ouvidoria do município, trazer todos os questionamentos da comunidade de Martins e nós iremos fazer aqui uma indicação em nome de todos os vereadores específico para a comunidade de Martins. Amanhã de manhã, a nossa ouvidora já está aqui, você vai trazer tudo o que precisa da comunidade de Martins em nome de todos os vereadores. Nós iremos fazer uma indicação como estão feitas, assinado por todos, e enviar ao secretário de obras e ao prefeito municipal. Amanhã de manhã dá não. Para quem começa a trabalhar às quatro horas da manhã... A hora que você tiver a oportunidade. Dá não. Outra coisa que eu queria falar, Adriano, aquele dia eu estive no seu gabinete, você mostrou para mim lá uns papéis, falando que conseguiu acionar para a escola tal, tal, 40 mil para cada, 50 mil para outra, não foi? Não. Parabéns para você. E na escola municipal de Jaque Martins? Lá não merece nem um acondicionado, um ventilador para os meninos estarem naquele sol quente, estudando. Então, eu acho que já tinha que ter pensado nisso também. Ah, dificuldade. Você levou quantos instrumentos para lá? Ah, não. Então, você pode buscar a metade. Aqui lá não tem 70 que toca, se tiver uns 15. Sim, Val, Simval, só para complementar aqui, tudo que precisa na comunidade, você procura ouvidoria, passa, anota, faz uma carta, faz um ofício, e nós iremos encaminhar tudo na demanda da comunidade para o prefeito. Ô, Titã, mas é uma vergonha, porque na época da política ela está lá todo dia prometendo, vou fazer creche, vou reformar a quadra, então, tipo assim, ela não ilude ninguém não, não pode fazer, não pode ir lá iludir ninguém para ganhar voto não, hein? Ela tem que ir, ser sincera, não dá para fazer isso, mas vou tentar, mas agora vou fazer é uma coisa, tentar é outra. pode terminar a reunião para mim. Qual a palavra do Fábio Paulo? A senhora você colocou aí a questão das reivindicações para o Simvaldo fazê-las, a questão dos Martins está bem clara, para todo mundo ver lá, o que é que eles estão pedindo em nome da comunidade e também aos moradores. É questão das ruas que precisam ser melhoradas, a gente achar uma solução, lá para pôr bloquetes ou uma questão no concreto, achar uma solução para a melhoria das ruas. A questão do esgoto, que é um ponto mais, de uma análise mais profunda por parte da EPA e questão que já foi levantada em anos anteriores, está até o que o professor Alexandre até participou no mandato passado, dentro da educação, a questão de um centro educacional que tem que ser levantado pela educação, fazer um profundo levantamento, um estudo desse centro educacional, questão da quadra. Então, assim, as demandas dos Martins estão bem visíveis. Eu acho, na minha opinião, elas foram colocadas e, volto a dizer aqui, que realmente tem que ser vista com bons olhos, eu tenho certeza que a administração vai ter um carinho com isso aí, mas é uma demanda que a gente já está correndo atrás disso já há um tempo, já em questão dessa pavimentação, da cobertura da quadra, desse centro, então, assim, eu vejo que, até como o Simval colocou, que não tem nem como vir aqui, essas demandas lá já estão bem visíveis para todos, não é, doutora? Para todo mundo. Aqui tem o Joel, que é muito ligado à comunidade, tem a Adriana de Paula, que constantemente tem um contato com o pessoal e eu também tenho amigos dentro dos Martins. Eu acho que a gente tem que ter de mãos dadas, tanto vocês moradores como Câmara, Executivo, Departamento de Água e Esgoto, acham a solução para a melhoria de vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo, eu tenho certeza que é o mínimo que a gente pode fazer. Simvaldo, vou te dar mais três minutos para você concluir. Não, só isso mesmo que eu queria falar, um pouquinho de respeito para os moradores que estão lá, que é a comunidade lá, porque todo mundo paga seus impostos, não é? então todo mundo é igual e o mais rápido possível, porque ali não está proscocando só nós, morador, os povos da cidade, moradores da cidade, porque ali vai chujando a água da cidade também, o esgoto da comunidade vai para tudo dentro da água da cidade e a água da cidade não está muito barata, então tem que tomar uma água de qualidade. Nós te agradecemos pela sua presença aqui e nós sabemos também que a administração vai estar olhando aí, tinha uma licitação anterior de uma empresa que era de 120 mil reais para lâmpadas na cidade e a empresa não estava correspondendo com a expectativa da cidade, o prefeito adquiriu dois novos equipamentos de iluminação, tem uma empresa prestando serviço, dentro de 30 dias está chegando, eu tenho certeza que será concluída essa parte de iluminação, mas você faz o que eu te falei, procura a ouvidoria para que a gente possa estar resolvendo todos os problemas, ok? Em nome de Deus, eu declaro encerrada a sétima reunião.